Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme estar com vocês aqui na live da Bralim. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Bralim por essa promoção, por esse evento que está sendo um enorme sucesso. Essa é uma promoção da Bralim e de várias outras associações internacionais e brasileiras. Bom, nós estamos aqui com, seremos três a falar hoje sobre esse tópico muito interessante, que é a relação entre linguagem e cognição. Então, nós estamos com o Paulo Roberto, segundo, da USP. Obrigado, Paulo, por participar. E a Rosângela Gabriel, lá no Rio Grande do Sul, da Unisc. Obrigado, Rosângela. Estamos distantes, mas estamos próximos aí, virtualmente. Então, nós faremos da seguinte forma. Cada um, como tem sido a praxe aqui nas mesas virtuais da Bralim. Em primeiro lugar, nós temos as falas, cerca de 30 minutos cada um. Em segundo, vamos para as perguntas. Quem quiser ir formulando perguntas já online ali, por exemplo, sobre minha fala, já no momento da minha fala, coloque ali no chat, que nós vamos anotar e no final vamos tentar responder todas as questões, ok? Então, eu queria passar a minha fala propriamente, que é sobre a linguagem sobre a corrupção. Mais propriamente, metáforas sobre corrupção. Esse é um assunto bastante interessante, primeiro, porque o conceito de corrupção é muito relevante do ponto de vista social, mas também porque você vê, assim, ao vivo, digamos, online, o desenvolvimento e a criação de metáforas sobre esse conceito. Eu vou fazer a apresentação em duas partes. Primeiro, eu vou... Obrigado, Paula, pelo slide. Pode tirar, por favor? Então, eu vou fazer a apresentação da seguinte forma. Eu vou primeiro falar um pouco, teoricamente, como é que eu encaminhei essa discussão, essa análise, né? Eu fiz uma análise de corpos. Eu peguei a Folha de São Paulo, todos os números, de 2012 a 2017, justamente quando a corrupção era um assunto muito quente. Continua sendo, diminuiu um pouco. Seria até interessante ver como é feito, como está sendo visto hoje, né? A produtividade dessas metáforas hoje em dia, mas eu recortei aí de 2012 a 2017. Então, eu fiz primeiro um levantamento de todas as ocorrências metafóricas que eu encontrei. Não sei se eu esgotei o corpo, provavelmente não, deve ter alguma metáfora que escapou. Ainda estou tentando achar mais. Eu já coloquei 140 metáforas, tipos de metáforas, ou seja, quando há repetição eu não conto. Eu estou tentando identificar diferentes tipos, não os types, não os tokens, né? De uma mesma metáfora. Depois, então, eu fiz a análise dos diferentes metáforas conceituais que estão envolvidas ali na construção dessas sentenças. Mas eu fui observando que essas metáforas, todas elas, apresentam um traço muito interessante. Elas se apresentam numa característica gramatical muito marcante. Todas estão, ou a maioria absoluta dessas, cerca de 90% dessas metáforas, se apresentam no aspecto imperfectivo. As pessoas vão dizer, mas como assim? O que tem a ver o aspecto imperfectivo com a metáfora? E o que tem a ver com a representação do conceito de corrupção? Então, instigado por essa observação dos dados, um elemento gramatical aparecendo frequentemente, ou majoritariamente nas metáforas sobre corrupção, eu tentei fazer essa avaliação, essa explicação de por que isso está ocorrendo. Bom, primeiro, antes de mostrar para vocês alguns dos dados, primeiro nós vamos ver, teoricamente, o que é uma metáfora, e depois o que é essa questão do aspecto imperfectivo. Bom, metáfora é um assunto incrivelmente rico e complexo nas linguagens humanas. Eu até brinco que se eu poderia fazer um livro sem teorias sobre metáforas. Existem inúmeras teorias. Não é um campo muito bem definido, ou seja, que haja uma conceituação uniforme do que é a metáfora. Eu vou escolher aqui, para apresentar para vocês e para basear a minha fala, um conceito de metáfora que já é um pouco antigo, de 1930, do Ogden e Richards. Eles definem metáfora como troca de contextos. Vamos imaginar o que é isso. Primeiro, vamos ver a palavra corrupção. O conceito de corrupção tem uma definição literal, que é uma definição jurídica, corrupção política. O que é a corrupção? A corrupção é um crime, é um crime que envolve o uso de dinheiro público para objetivos privados, para lucro privado. Então, digamos, o conceito de corrupção literalmente é definido no contexto jurídico. Vai ter uma lei sobre isso. E todos nós sabemos que corrupção é um crime. Mas o que ocorre é que esse conceito é usado em outros contextos que não o de crime. Ele é visto, por exemplo, como uma doença. Você encontra muito no copos metáforas do tipo corrupção em câncer. Então, aí você alterou o contexto, digamos assim, originário de uso da metáfora. Que saiu-se do campo semântico do crime e foi para o campo semântico da doença. Ou então a corrupção está contaminando o país. Ou a corrupção é um vírus. Encontrei essa metáfora também. Todos eles estão no campo semântico da doença. Então, aí você tem uma definição, digamos assim, muito transparente e que você pode também testar no corpus. Como eu defini metáfora? Todas aquelas ocorrências composicionais do conceito de corrupção. Composicional porque vai ser na sentença que você vai ver a metáfora. Quando ela se combina com outras palavras. Isoladamente não dá para saber se corrupção está sendo literal ou metafórica. Então, no momento em que você vê a corrupção sendo predicada ou afirmada como não sendo um crime, sendo outra coisa, é uma metáfora. Essa teoria de metáfora como mudança de contexto é a vantagem de não nos colocar na questão do que seria o literal, qual a natureza do literal. Eu estou assumindo que existe o significado literal, que é corrupção é um crime. Mas, na teoria, nem precisa disso. Basta dizer aquele contexto em que se define o conceito. Às vezes muda. Por exemplo, corrupção, a própria palavra corrupção, originalmente significava corrupção biológica. Um corpo apodrece, se corrompe. Esse conceito se perdeu, não é mais um contexto relevante, é um contexto diacrônico para se pensar em corrupção. Quando se pensa em corrupção literalmente hoje, é corrupção política. Mas se pensa também metaforicamente, ou seja, o que era literal passou. O que era metafórico passou literal e agora a gente metaforiza de novo, mas sem perder ainda o literal. Então, nós vamos usar essa distinção. Tudo aquilo que predica da corrupção como um crime é literal. Tudo aquilo que predica da corrupção como outro campo semântico é metafórico. É interessante que a gente encontrou muitas metáforas sobre corrupção. Como eu já falei, eu tenho 140 tipos de metáforas. Provavelmente haverá mais, que eu ainda estou procurando no Corpus. Mas é curioso que nem todo crime, nem todo crime, as pessoas metaforizam. Por exemplo, corrupção é pensada também como sujeira, mar de lama. É uma velha metáfora sobre corrupção que se encontra. Desde Getúlio Vargas, já falaram em mar de lama. Isso encontra-se aí no Corpus. Mas veja que lama, quando você projeta para corrupção, a corrupção passa a ser uma coisa suja, nojenta. Mas a gente não fala, por exemplo, homicídio é um crime pior que corrupção. Homicídio está tipificado como um crime, literalmente. No entanto, você não vai encontrar, é difícil pensar, a lama do homicídio. Nem todo crime é metaforizado. Ou, pelo menos, não as mesmas metáforas. Você também não imaginaria o vírus do homicídio. Você pode até imaginar que uma pessoa, particularmente, seja tendências homicidas muito fortes, e você diz que ele tem o vírus do homicídio. Pode até ser. Mas não o conceito geral de homicídio, você pensar como um vírus, é esquisito. Estelionato. Outro crime, certo? Mas você não vai dizer as garras do estelionato. Mas você fala as garras da corrupção. Então, é curioso que, primeiro ponto, há uma grande produtividade metafórica em relação à corrupção, e isso revela, me parece, que o conceito de corrupção é muito intenso para as pessoas. Ou seja, ele tem um significado muito forte, incrivelmente mais forte, mais poderoso que o homicídio. Daí, uma tentativa de tentar capturar esse conceito por diversas metáforas. E aí eu peço ao Paulo para exibir ali o primeiro slide dos tipos de metáforas que nós temos, que eu consegui coletar. Só para vocês visualizarem. Então, você vai ter, por exemplo, corrupção como doença. Corrupção é uma doença. Esses são exemplos que eu coletei no Corpus. Corrupção é uma doença, e devemos procurar uma vacina. Sua dimensão é endêmica desde a nossa colonização. Se é endêmica, é uma doença. Veja que aí não pode ser o sentido literal, porque um crime não é endêmico, ele não tem a propriedade de ser endêmico, certo? O problema da corrupção no serviço público é um câncer globalizado. Então, câncer é claramente uma doença, além de tudo, uma doença que está em todos os lugares. Corrupção como força destrutiva. A raiva frente à corrupção que corrói a sociedade. A corrupção está sangrando o país. A corrupção em seus braços continua a sugar a seiva da dignidade nacional. Encontrei muitas dessas metáforas dramáticas, digamos assim, pleonásticas, em que a corrupção é vista como um poder muito, possuindo um poder muito destrutivo que está aí no ar, nos dominando. Haddad e Kassab se atacam sobre corrupção, enquanto ela varre a cidade como o tufão a iã. Então, a corrupção é vista como um tufão avassalador que destrói tudo. Corrupção pode ser interpretada como sujeira também. O PSDB pode jurar inocência, mas conhecia o cheiro ruim do dinheiro. Não faz a menor diferença se o candidato está atolado em corrupção. Atolado, sujeira. Só andam com a grana suja dos subornos. Então, graça suja dos subornos, desculpa. Então, você tem aí a corrupção entendida como sujeira. No slide seguinte, você tem a corrupção como teia, como rede. Revela-se que a rede de propinas tecida pela empreiteira e sua subsidiária, a Braskem, espraiava-se por 12 países. Corrupção pode ser vista como uma pessoa, uma personificação da corrupção. Veja que é muito estranho você pensar um crime como uma pessoa. Na corrupção funciona, porque ela tem um certo caráter abstrato, que crimes como homicídio, estelionato, não tem. Você não imagina a metáfora do tipo o homicídio veio andando e nos dominou. Mas na corrupção, sim. Você tem como a inflação, a corrupção também tem amigos nas altas esferas do poder. A lei da propina anda na surdina e joga pesada. É uma pessoa que está ali fazendo tramóias. Corrupção é personificável. A corrupção é um grande mecanismo. Tem o filme do Padilha, o mecanismo se refere à corrupção. Aí você tem outros exemplos. Aparato tecnológico que azeitava a máquina subterrânea da corrupção. É uma máquina subterrânea. Incrivelmente, a corrupção pode ser vista como festa, como diversão. No grande ciclo da corrupção sistêmica, que penaliza os mais pobres. Outro exemplo. O contribuinte terá de financiar mais essa farra da corrupção. Então, o que é que se observa? Obrigado, Paulo. Deixa eu voltar para a minha fala, para o vídeo. Obrigado. Então, o que é que vocês observam? Que nós temos diferentes maneiras, as pessoas têm diferentes maneiras de se referir à corrupção, todos num tom em que a corrupção é um poder muito grande, avassalador, que invade todos os poros da sociedade. Mas o que é que eu... Bom, isso daí até que não seria tão surpreendente. O que é que me pareceu mais surpreendente? O que me pareceu mais surpreendente é que todas, ou quase todas, a maioria absoluta, como vou mostrar para vocês os dados, dessas frases metafóricas, elas estão no aspecto imperfectivo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre essa história de aspecto imperfectivo. Obviamente, todos vocês já estudaram um pouco sobre aspecto verbal, mas seja lá na sua formação, seja mais especificamente no campo da linguística. O aspecto verbal é uma área muito interessante, porque mostra claramente como a linguagem é tipo uma lente que constrói uma forma de ver o mundo. A própria gramática indica uma maneira de você ver o mundo. E nós temos basicamente dois grandes tipos de aspectos. O aspecto perfectivo e o aspecto imperfectivo. O aspecto imperfectivo é aquele caso em que... Imagine que a nossa percepção é a mesma de um cineasta que está filmando. O cineasta pode filmar a cena no meio da cena, sem indicar... Uma fase da cena, sem indicar a sua conclusão. Isso é o aspecto imperfectivo. É quando você dá um zoom ali, você foca em algum aspecto. Cineastas exploram muito isso. Vou dar dois exemplos. Você pode mostrar uma cena de ação em que o cineasta indica apenas a arma apontada por uma pessoa. Claramente, ela vai atirar, mas o cineasta não mostra a consequência, não mostra a finalização do evento. Então, como é que você indicaria isso verbalmente, linguisticamente? A maioria das línguas teria um modo gramatical de indicar isso. Você diria a arma está apontada para a vítima. É um estado. Um estado que não denota e não indica como a situação vai terminar. Tem um exemplo que eu gosto de dar também, que é o do Forrest Gump, que ele pega o ato de correr. O ato de correr é tipicamente uma ação que não tem uma conclusão definida se você não diz ele correu para algum lugar. Se você tira o advérbio para algum lugar, o ato de correr é um modo de movimento sem uma conclusão definida. E é isso que faz o filme Forrest Gump. Ele fica correndo, 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 correndo. Run, Forrest, run. Mas sem um destino. Então você quebra o final da ação. Isso tem um termo técnico e linguístico que é você quebra, você não aponta a telicidade da ação, não indica o fim da ação. Telos, a palavra do grego, significa fim, destino. Esse destino pode ser interpretado espacialmente ou pode ser interpretado temporalmente. No caso do aspecto verbal, é interpretado temporalmente. Então, uma conjunção como está correndo é tipicamente uma construção atélica, em que você não vê, não sabe para onde correu e não vê a conclusão daquilo ali. Certo? Então, esse é o aspecto imperfectivo, também chamado de atélico. Você não consegue definir o final da ação. A outra maneira de ver é descrever a ação como completa. Por exemplo, ele correu até a esquina. Aí eu estou dando um retrato total da cena. Veja que no aspecto perfectivo é como se a câmara do cineasta que está na nossa cabeça se afastasse da cena e visse a cena inteira com começo, meio e fim. E, na verdade, não está interessado muito nas fases da cena. Ou seja, ou a gente, como falante, recorta um aspecto da cena, daí o termo aspecto verbal, que, aliás, significa a raiz de observar, olhar, espeque, a mesma raiz que deu espectador. Isso é? Então, nós olhamos a cena e, no aspecto imperfectivo, focamos apenas numa parte e no perfectivo no todo. isso mostra que gramática não é meramente uma estrutura formal que nasceu eletoriamente, é uma estrutura formal que está a serviço de certas estruturas conceituais cognitivas, uma maneira de ver o mundo. Eu estou, assim, assumindo, então, que os diferentes valores aspectuais que a gente estuda na literatura, e, obviamente, não vai dar para a gente falar aqui todos, mas vamos citar dois, o aspecto cursivo, que é aquele em que a ação está em curso e, no português, nós temos a construção progressiva, várias línguas tem, mas não todas, estou correndo agora, esse aspecto cursivo se insere no aspecto mais amplo que o aspecto imperfectivo, ok? E nós temos, no português, por exemplo, a oposição entre cantava e cantei, que o inglês não tem, mas nós não temos no português. Cantei, eu vejo a ação como encerrada. Cantava, a ação, eu não defino muito bem o final dela. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que tem a ver aspecto imperfectivo e aspecto perfectivo com metáforas? Bom, aí é que está, aí é que está o ponto interessante dessa pesquisa que eu estou fazendo. 90% dos dados que eu coletei, ou seja, essas metáforas, 140 metáforas, 90%, eu vou mostrar os números a seguir, estão no aspecto imperfectivo. Vamos ver alguns exemplos ali. então, primeiro vocês têm construções no presente do indicativo, né? A raiva frente à corrupção que corrói a sociedade. é a ocorrência mais comum de metáforas sobre corrupção é colocar no presente. Quem já estudou aspecto verbal no português sabe que o presente é muito comum e ele, justamente, pode significar um tempo que não está definido, um tempo determinado, que se prolonga indefinidamente para o futuro e também não determina quando começou a corrupção que corrói a sociedade. Esse é o tipo de frase que eu encontrei no Corpus. A corrupção está aí na sociedade, mas ela não tem um início e muito menos um fim. Não se determina nesse conceito. As pessoas, quando falam nesse conceito metaforicamente, elas não pensam o início desse drama da corrupção. É muito curioso isso, porque eu esperaria até, eu esperava no início da pesquisa que a corrupção estivesse associada a um determinado partido ou determinado grupo, mas não. Os exemplos, na maioria das vezes, são desse tipo aí. Os exemplos são desse tipo aí. Ou seja, a corrupção é vista como a corrosão da sociedade, mas o mal da sociedade presenta na sociedade uma doença, um câncer, mas sem início. Também você pode usar o pretérito imperfeito para construir metáforas sobre corrupção. Eu que encontrei no dado. Quando a gestão petista era assolada pelos escândalos da corrupção. Veja que, embora se coloque um sujeito mais definido da gestão petista, o criador dessa metáfora, o locutor, o escritor, usou, era assolada. Ele não define quando começou e nem quando terminou. o que eu fiz? Eu saí vendo os meios gramaticais de expressão, os meios gramaticais de expressão do aspecto imperfecutivo e fui checando, ou seja, era uma análise bastante objetiva sobre como aquela sentença sobre corrupção, sentença metafórica sobre corrupção era construída. Então, eu identifiquei o presente indicativo, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito composto, que é, deixa eu ver aqui, a Lava Jato não vai acabar com toda a corrupção no Brasil, mas tem combatido a corrupção endêmica. Se tem combatido, quer dizer que é iterativo. Então, o aspecto iterativo também é um aspecto que está inserido nesse aspecto imperfecutivo. Então, não sei se ficou claro isso na minha fala antes, mas nessa visão que estou apresentando, os diferentes valores aspectuais se inserem ou na grande categoria do aspecto imperfecutivo ou na grande categoria do aspecto perfectivo. Ou seja, essas são macro categorias aspectuais, como vários analistas estudiosos de aspecto identificaram. Também tem a construção progressiva, ou seja, o gerúndio. a construção está sangrando o país. É outra forma de você falar de corrupção, colocar no tempo presente. Tipicamente, a construção progressiva deixa indefinida quando vai terminar. Tem também períferas iterativas e habituais. Por exemplo, a corrupção e seus braços continuam a sugar a seiva da dignidade nacional. Continuam a sugar um verbo auxiliar e o verbo principal. Então, continua a sugar. Não se sabe quando começou a sugar e quando terminou de sugar. Estruturas com participio que indicam estado permanente. Por exemplo, essa hipótese faz média com as teses do PSDB, afundada em corrupção. Então, esse partido está afundado desde sempre. Tem os casos do futuro do presente, do imperativo e do infinitivo que não são marcas típicas do imperfeito, eles são neutros quanto ao aspecto, essas estruturas verbais. No entanto, nos corpos que eu encontrei, todos por composição na estrutura da sentença pressupõem a existência de um evento de corrupção que é eterno. Por exemplo, só profundas mudanças estruturais irão quebrar o caráter endêmico da corrupção. Ora, o futuro aqui está indicando um tempo em que pode-se quebrar esse caráter endêmico da corrupção, mas ele existe como fato, é pressuposto. Não vai dar, obviamente, por função do tempo de a gente analisar em detalhes todos esses exemplos. Mas o que eu queria mostrar? Que as sentenças sobre, que contêm metáforas sobre corrupção se apresentam basicamente nessas estruturas verbais e pouquíssimo no perfectivo. Deixa eu mostrar os números para vocês. Das 141 sentenças metáforas que eu encontrei, 123 estão no aspecto imperfectivo e somente 18 no aspecto perfectivo. Isso dá 87% das sentenças com metáforas sobre corrupção no aspecto perfectivo. não pode ser aleatório isso. O seguinte slide nos mostra ali mais especificamente que tipos de estruturas verbais aparecem. 61 sentenças dessas que estão no imperfectivo estão no presente, 12 estão no imperfeito, 14 apresentam-se no participio, 3 apresentam períferas habituais e iterativos do tipo continuam a sugar e só uma está no pretérito perfeito composto. 8 estão no progressivo, 6 no futuro, 8 no imperativo e 10 no infinitivo. O que dá os seguintes, o que nos oferece as seguintes tabelas ali. Vocês veem aí, então, presente é a classe mais importante, mais ocorrente e uma distribuição mais ou menos igual para os outros, menos para o pretérito perfeito que só tem uma ocorrência. Essas são as marcas tipicamente de imperfectivo, mas nós temos também as estruturas do infinitivo, é o slide seguinte, do infinitivo, do futuro e do imperativo. São marcas que não são tipicamente associadas ao imperfeito, mas que nos exemplos estão, indicam ou pressupõem um tempo imperfectivo da corrupção. A conclusão, então, parece óbvia. As pessoas, ao falarem de corrupção, estão usando uma lente mental que percebe o evento de corrupção como indefinido no tempo. Pode voltar ao vídeo, por favor? Obrigado. Elas estão pensando na corrupção como um evento que é, digamos assim, um presente eterno. Uma coisa que está aí e que não tem limites temporais bem definidos, nem limites espaciais. É interessante que ele se espalha, o evento da corrupção se espalha por todos os lados, não tem começo, não tem meio, não tem fim. É um evento infinito. Como está no meu título da minha fala, a corrupção sem fim, que é justamente um outro tipo de metáfora que você encontra. Bom, dois pontos que eu queria, antes de caminhar para a finalização, dois pontos que eu queria observar. Primeiro, vocês podem estar se perguntando, esses exemplos são associados a alguma posição política? essa foi uma surpresa minha. Não, quem constrói essas metáforas, quem produziu essas metáforas pode ser de diferentes linhas políticas. Não é? oi, estão me ouvindo? oi, oi, Eronides. Está ouvindo? Estamos a te ouvir. Agora sim, mas um ou dois minutos atrás tinha trancado. Tá, então deixa eu ver. Está me ouvindo, não é? Está me vendo? Então, eu estou caminhando já para a finalização. Eu acho que eu estava falando da questão do espectro político, então repetindo para não ficar truncado, de marcação da linguística na forma menos corriqueira do imperfectivo. Então, seria outro estudo, e eu deixo aí para vocês, eu não achei esse tipo de pesquisa indicando se o imperfectivo é mais comum na língua portuguesa, a gente teria que ponderar como fica essa questão dessa metáfora em relação ao uso normal do imperfectivo versus o perfectivo. Isso eu não fiz, mas eu posso apostar que não vai ser tão alto o índice de imperfectivo no uso normal como é nas metáforas. Então, me parece aí que nós temos uma série de conclusões possíveis desse estudo que eu estou fazendo. Eu indico a referência que eu já publiquei algo sobre, já saiu uma publicação sobre isso, que eu estou fazendo outras publicações. Aí embaixo na tela vai ter a referência. Tem várias conclusões, mas eu vou terminar por aqui para passar para os colegas, mas fica também, fica disponível para debates posteriores. Mas essas conclusões eu só aponto aqui. Primeiro, eu não estou assumindo a ideia de que a corrupção é vista, a ideia leicofiando de que a corrupção é vista como uma doença, como um crime ou como, desculpa, como uma doença ou como uma força destrutiva ou como uma pessoa. Eu acho que está claro para todo mundo que fala sobre corrupção que a corrupção é um crime. Certo? Então, eu não estou assumindo uma hipótese Sapir-Whorf forte, como faz o leicofi, mas sim uma hipótese Sapir-Whorf fraca. Embora as metáforas sobre corrupção não definam a nossa forma de pensar sobre a corrupção, elas dirigem para uma certa maneira de perceber. Elas focam em determinados aspectos da corrupção que são extremamente incômodos, porque a corrupção é vista como uma coisa que não tem uma maneira de você controlar. É um grande mecanismo que nos domina a todos. Então, era isso. Eu passo para a fala seguinte. Muito obrigado pela atenção. Agora, a Rosângela vai falar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Aronides, boa tarde, colegas que nos ouvem aqui. Eu vou ver se estou fazendo tudo aqui direitinho. Eu acho que estou compartilhando com vocês a minha tela, o meu vídeo já. Já estou compartilhando os slides? Sim? Sim, está compartilhando. Ok. Bom, então começo conversando com vocês. Quero começar agradecendo. Primeiro, agradecendo a Abralim por esse evento fantástico que tem sido o Abralim ao vivo. O Abralim ao vivo tenho certeza que deve estar superando as expectativas tanto dos organizadores quanto da comunidade científica. Eu acho que nenhum de nós teve oportunidade na sua vida de encontrar em um mesmo evento tantas referências tantas áreas, tantos pesquisadores, uma abrangência tão grande e ainda que nós tenhamos a colaboração de várias instituições internacionais, é um grande orgulho esse protagonismo que a Abralim, que a Associação Brasileira de Linguística tem nesse evento. Quero agradecer também ao professor Eronides que me convidou e montou essa mesa juntamente com o Paulo e agradecer também todos os que estão participando pelo chat, eu estava observando aqui enquanto o professor Eronides fala, monitorando um pouquinho, então muito obrigada pela participação de todos vocês. Bom, talvez algumas pessoas, ah sim, eu também aqui coloquei um slide para falar um pouquinho das associações todas e das instituições que colaboram com as nossas pesquisas e que precisam tanto do nosso apoio porque estão atualmente correndo tantos riscos diante desse momento político que todos nós atravessamos. A CAPES, o CNPQ, a FAPERGS, que é a FAP aqui do Rio Grande do Sul e quero também chamar a atenção que esse trabalho tem a colaboração de outras universidades, nós temos uma parceria com a Universidade Livre de Bruxelas que vai ser citada durante essa apresentação, mas também temos uma colaboração importante com a Universidade Estadual de Ohio nos Estados Unidos e também com a Universidade de Pittsburgh. E quero também começar agradecendo aos membros do grupo de pesquisa Linguagem e Cognição, vocês vejam aí, tem uma fotinho do Rio Grande do Sul, a Universidade de Santa Cruz do Sul, é uma universidade bem no centro do Rio Grande do Sul e aí tem várias pessoas que colaboram de várias formas para essa pesquisa que a gente vai apresentar um pouquinho dela, né, nessa minha fala. Eu queria também chamar a atenção de que a gente participa, né, esse grupo de pesquisa Linguagem e Cognição participa do Mapa da Resistência da Abralim, quem quiser conhecer um pouco mais das nossas pesquisas, é só ir lá no Rio Grande do Sul, né, dar uma chegadinha lá nos trabalhos e ver o que a gente está pesquisando, né, porque numa fala de meia hora a gente não consegue falar sobre tudo que a gente está fazendo, né, então precisa também chamar a atenção de que tem outras coisas acontecendo. Bom, essa, essa, o título dessa palestra, dessa fala, dessa live aqui, em tempos de Covid-19, que tal falarmos sobre o vírus da leitura, nós estamos falando talvez mais do que nunca na palavra, usando a palavra vírus em vários contextos, né, e eu achei interessante começar a fala com uma citação de uma pesquisadora, né, que vai usar essa metáfora também do vírus, né, assim como a gente usa, falamos sobre o vírus como, num significado, num sentido mais, mais literal, né, como quando a gente fala do coronavírus, nós usamos também a palavra vírus para falar sobre um vírus, né, um erro que acontece nos nossos sistemas, nos nossos computadores, e muitas vezes esses vírus, né, eles, que entram nos nossos computadores, eles se impregnam de tal forma nos sistemas que a gente não tem sequer a dimensão do que vai ser corrompido, né, e o Tafrit, ela faz uma comparação, né, ela compara o sistema alfabético a um vírus, né, que altera o processamento da memória e da linguagem. Nesse editorial de 1998, da revista Brain, ela inicia o editorial fazendo uma pergunta, né, pode a cultura modificar a anatomia básica do cérebro? E ela, então, vai dizer o seguinte, de uma forma, uma tradução, indo um pouco além, poderíamos comparar o conhecimento de um código alfabético a um vírus. Esse vírus infecta todo o processamento do discurso, de tal forma que os sons de palavras inteiras são automaticamente analisadas em seus sons constituintes. A linguagem nunca mais será a mesma. Isso não é causa de pesar, uma vez que um benefício dessa lavagem cerebral é um incremento na memória. Graças ao rastreamento dos fonemas constituintes, os sons de palavras novas são lembrados mais acuradamente. Bom, boa parte da pesquisa que eu vou, da qual eu vou falar hoje à tarde, ela faz essa relação, então, entre a aprendizagem da leitura e um possível incremento na memória. E, mais do que um incremento na memória, de uma forma mais genérica, de que tipo de memória nós podemos estar falando ou pensando quando a gente diz que há um incremento da memória. Bom, para falar sobre isso, é interessante a gente começar pensando um pouco sobre algumas palavras que vão ser extremamente relevantes para a gente conseguir pensar sobre essa questão de como a leitura pode modificar as nossas memórias. Bom, então, nós precisamos pensar inicialmente numa distinção entre sensações, percepção, cognição, memória e atenção. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, que eu gosto muito, é uma imagem de um livro chamado Neurocomic, esse livro aqui, de Farinella e Ross, a gente vê nessa imagem então uma alusão ao nosso sistema nervoso, o nosso cérebro e todo o desmembramento do sistema nervoso e a gente começa com essa frasezinha que tem aí em cima, tudo começa e termina com neurônios, dos nossos receptores sensoriais aos nervos que controlam os nossos músculos, tudo que nós sentimos, lembramos ou sonhamos está escrito nessas células, né? E aí nós temos alguns dos nossos sentidos, né? Sendo destacados aqui. Bom, nossa relação então com o mundo externo, num primeiro momento, se nós pensarmos numa criança, num bebê, nossa primeira relação com o mundo externo, ela é uma relação sensorial, nós sentimos frio, nós sentimos calor, nós vemos, nós ouvimos, mas esse primeiro contato com o mundo externo, que é por meio das sensações, ele rapidamente vai sendo transformado, vai sendo alterado pela construção de um conjunto de memórias, né? E de um processamento dessas memórias e dessas informações, de tal forma que a forma como nós percebemos o mundo externo, ela não é mais uma relação, ela deixa de ser uma relação direta e ela passa a ser uma relação mediada pelos nossos conhecimentos. Então, eu trouxe aqui duas citações de um livro do Roberto Lent, 100 bilhões de neurônios, que é este livro aqui, 100 bilhões de neurônios, do Roberto Lent, que tem uma imagenzinha, em que ele diz o seguinte, a primeira questão, importante, que o conceito de percepção é diferente do conceito de sensação. A percepção para os seres humanos é a capacidade de associar as informações sensoriais à memória e à cognição, ou seja, a percepção associa informações sensoriais à memória e à cognição, de modo a formar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos e orientar o nosso comportamento. Isso significa duas coisas. Primeiro, que a percepção é, sim, independente dos sentidos, isto é, tem algo a mais que a torna uma experiência mental particular. segundo, que ela envolve processos complexos ligados à memória, à cognição e ao comportamento. Bom, vejamos esse texto. A nossa fala hoje é sobre o vírus da leitura. Então, como o nosso, como o vírus da leitura, ou seja, como o fato de nós termos aprendido a ler num sistema alfabético, pode modificar a nossa, os nossos, a nossa forma de processar as informações. Muito bem, a gente está vendo esse texto e a gente poderia perguntar qual a compreensão que nós podemos ter dele. Nós também poderíamos pensar qual a interpretação a gente, qual sentido a gente consegue atribuir a esse texto. Mas, rapidamente, alguém vai dizer que não compreende nada desse texto ou que não pode ler este texto porque não conhece esse sistema de escrita. Mas vocês vejam que, quando a gente olha esse texto, a gente tem muita dificuldade de perceber as diferenças entre os caracteres, entre, talvez, inclusive, para quem não tem a informação, qual a direcionalidade desse sistema de escrita, o que a gente rapidamente, como usuários do sistema alfabético e também do sistema de numeração, o que a gente consegue identificar são os pedacinhos que a gente vê aí de textos que a gente reconhece que estão escritos em escrita alfabética. Bom, a ideia de trazer esse pequeno pedaço, esse pequeno texto, que é, na verdade, um abstract de um artigo que foi traduzido num artigo do qual eu sou autora juntamente com a Lucilene Bender e foi publicado inicialmente na revista Relin em 2015 e que foi publicado este ano em 2020 traduzido para o árabe num livro, ele tem como objetivo mostrar como a nossa percepção ela é alterada pelas aprendizagens anteriores que nós tivemos. Então, o fato de nós não sabermos ler em árabe faz com que a gente tenha uma dificuldade enorme, inclusive, de perceber os caracteres que são semelhantes e os que são e as diferenças entre esses caracteres. Por quê? Porque a aprendizagem de um sistema de escrita, seja ele um sistema alfabético, seja ele não alfabético, ele é, a aprendizagem de um sistema de escrita é uma aprendizagem cultural. natural. Nós precisamos que o nosso sistema cognitivo seja, digamos, de uma certa forma, treinado para perceber determinadas diferenças, atentar, prestar atenção a determinadas diferenças e, ao mesmo tempo, ignorar, inibir essa percepção para outras diferenças. Então, algumas diferenças são importantes, vão marcar a diferença de significado, vão marcar, vão trazer alguma informação que é relevante e outras diferenças não vão trazer informações relevantes e, portanto, são ignoradas. E nós podemos pensar em vários tipos de aprendizagem cultural. A escrita é uma aprendizagem cultural, mas quando nós aprendemos, por exemplo, a falar português, quando nós estamos num ambiente de fala de língua portuguesa, já nos primeiros meses de vida, nós vamos distinguindo determinados sons, determinados fonemas, alguns fonemas vão marcar diferença de significado numa determinada língua, como o português, e outros sons não vão marcar diferença e, portanto, não se constituem em fonemas de uma determinada língua. e nós rapidamente treinamos o nosso aparelho, o nosso sistema cognitivo para perceber diferenças e ignorar outras diferenças. E essa aprendizagem se dá por meio de um sistema muito refinado de estabelecimento de protótipos, de modelos, digamos assim, e de processamento estatístico, a ocorrência, a frequência que um determinado fenômeno acontece em um determinado ambiente, em um determinado contexto, vai mover, vai determinar uma determinada aprendizagem. E essas várias ocorrências de encontros, por exemplo, com os fonemas ou com as letras ou com as palavras, vão proporcionar o estabelecimento de representações abstratas, representações num nível cognitivo. E aí eu trouxe a famosa imagem do Sussir, em que a gente tem aí o conceito daquilo que a gente vai chamar de árvore, mas que não são as várias árvores com as quais nós encontramos na nossa vida, mas sim, digamos assim, uma abstração, um conhecimento que vai dar conta de toda a categoria que a gente reconhece como árvores. E, de outro lado, também a imagem acústica tem essa característica de ser uma representação abstrata, uma representação que não remete a uma ocorrência da pronúncia, digamos assim, a uma única ocorrência. Bom, isso na leitura tem implicações muito importantes, porque significa que o nosso sistema cognitivo precisa, de fato, ser moldado, precisa ser preparado para aprender a ver ou seja, ver as informações que são relevantes e ignorar as que não são, aprender a ouvir da mesma forma o que é relevante e o que não é relevante, e também, um terceiro momento, aprender a ouvir com os olhos, ou seja, automatizar o processamento de tal forma que toda a atenção do sistema possa ser direcionado para a aprendizagem, por meio da automatização, então, dos processos. Bom, eu estou fazendo referência, então, aqui, nesse slide, também, a um outro livro, que é Alfabetização, Estudos e Metodologias, onde tem um artigo que já traz essa alusão ao título também dessa palestra, O Vírus da Leitura, Memórias em Transformação, Formação e Transformação. Bom, quando a gente fala em aprender a ver, eu trago novamente como é difícil para nós, que não sabemos ler em árabe, como é difícil para nós percebermos onde inicia um carácter, onde, como esse sistema de escrita funciona, e como para nós é tão óbvio e tão imediato e tão, na verdade, natural fazer a leitura de um texto que esteja escrito, por exemplo, no nosso sistema alfabético. Mas, essa aparente facilidade com a qual nós lidamos, ela não deve ser, nos levar a achar que, do ponto de vista cognitivo, essa aprendizagem seja fácil. Uma das necessidades que o sistema cognitivo tem, por exemplo, para aprender a ler, é inibir uma tendência, digamos assim, uma aprendizagem já biológica, que é o de reconhecimento de objetos independente da sua posição. então, quando a gente tem aí a imagem do tigre, e esse exemplo vem já de uma referência anterior, quando a gente vê um tigre, a gente reconhece ele como algo perigoso, independente da posição que ele se encontra. No entanto, quando nós reconhecemos as letras, nós precisamos inibir essa característica porque nós precisamos prestar atenção para a direcionalidade, porque, a partir da direcionalidade, nós vamos identificar o fonema que determinada letra representa. Então, a aprendizagem da leitura vai fazer com que nós, para ler, nós continuamos mantendo a nossa capacidade de identificar objetos independente da sua posição, mas precisamos, para a leitura, prestar atenção na posição em que os caracteres estão. Nós também precisamos aprender a ouvir. Em que sentido aprender a ouvir? Quais diferenças são relevantes e quais não são? Talvez vocês já tenham visto, tem uma porção de brincadeiras, de memes que circulam na internet, e esse aí é um deles, mas agora recentemente recebi vários que eu achei muito engraçados. Então, tem essa música, Someone told me long ago do Credence, e alguém faz uma brincadeira dizendo assim, João botou o melão no gol. Bom, essa brincadeira, que aparentemente é completamente irrelevante, ela nos mostra na verdade um comportamento que todos nós de uma certa forma fazemos, que é tentar encontrar alguma coisa semelhante. A gente ouve, se não reconhece uma sequência sonora, a gente procura aproximar essa sequência com algo que a gente já conhece. Então, quem não sabe, talvez, não conhece, não consegue, não conhece a língua inglesa, enfim, não reconhece as palavras da língua inglesa, procura aproximar aquela sequência sonora que houve em inglês com alguma coisa que houve em português. Esse processo, ele é muito interessante porque ele é identificado tanto em crianças quanto em adultos analfabetos diante de palavras, de não palavras, que quando a gente faz testagem com pseudopalavras, a gente vai observar em vários momentos um processo de lexicalização, ou seja, de aproximação das palavras, das não palavras a palavras conhecidas. Mas, no processo de aprender a ouvir, nós também passamos pela necessidade de desenvolvimento de uma consciência fonológica. Quais diferenças são relevantes e quais não são? Por exemplo, se eu disser Hilux ou se eu disser Hilux, numa conversa, provavelmente as pessoas nem vão perceber a diferença da pronúncia desse som inicial e Rã, porque nós temos dois alofones de um mesmo fonema em português. No entanto, se eu disser sujeira e chujeira, eu vou, provavelmente, ser mapeada dentro de um grupo sociolinguístico específico. Nós também precisamos, no desenvolvimento da aprendizagem, aprender a ouvir, desenvolvimento de uma consciência lexical. Qual é? Onde começa uma palavra e onde termina a outra? Já que na fala nós não temos espaços entre palavras. E nós também podemos pensar no processo de alfabetização na relevância do uso do nome, da irrelevância, talvez, do nome da letra em oposição ao uso do som da letra como uma melhor indicação para quem está aprendendo a ler. Bom, e por fim, então, nós precisamos aprender a ouvir com os olhos, ou seja, automatizar o processo de reconhecimento das palavras. E se essa automatização, talvez também vocês já tenham visto algumas coisas que circulam na internet de brincadeiras, o quanto é difícil para nós inibirmos após a alfabetização como é difícil inibir o impulso de ler, porque, na verdade, o nosso cérebro lê de forma automatizada. Então, quando nós vamos fazer nesse experimento de Strupp, quando nós vamos dizer, ler aquilo que está incompatível, digamos assim, com aquilo que a gente está lendo, ou seja, a informação, como é difícil para a gente inibir a tendência a ler quando a gente precisa nomear as cores. E aqui embaixo nós temos também um exercício, um exemplo de uso de eye tracking, que também o nosso movimento dos olhos é automatizado para a leitura. Bom, vou falar rapidamente então de um projeto de pesquisa que nós temos juntamente com a Universidade Livre de Bruxelas, aprendizagem da leitura e seus efeitos sobre a linguagem e a cognição. Esse projeto foi desenvolvido em colaboração com a professora Regina Colins, que é o professor José Moraes, e o objetivo então dessa pesquisa é investigar se e como a aprendizagem da leitura de um sistema alfabético modifica a linguagem e a cognição humana especial em relação à memória e às funções executivas, construindo para uma maior compreensão então dos processos envolvidos na leitura. E qual a aplicação, digamos assim, qual a justificativa social e científica desse tipo de pesquisa? Sem dúvida, além de a gente entender melhor como acontece o processamento da leitura, também é aproveitar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento ao desenvolvimento de políticas públicas e de práticas pedagógicas que estejam voltadas para a aprendizagem e que possam, digamos assim, ter um desempenho, ter um resultado mais eficiente se a gente considerar o que as ciências cognitivas têm nos ensinado ao longo das últimas décadas. Bom, os participantes então dessa pesquisa são crianças aprendendo a ler, então crianças de seis, cinco, seis e sete anos, esses dados foram coletados aqui no Brasil, então 120 crianças de escolas públicas e particulares distribuídas em grupos e também adultos analfabetos, ex-analfabetos e alfabetizados na infância. Então também aí um grupo expressivo de participantes com diferentes níveis de literacia. E eu vou falar um pouquinho de um artigo especificamente que foi publicado agora em março deste ano no Journal of Cultural Cognitive Science, que teve a participação então da professora Regine, da professora Catherine, do professor José Moraes na Bélgica e do grupo então aqui no Brasil, Rosângela, Marilane e Cadine. E vou falar um pouquinho sobre a questão das memórias. Nós temos várias formas de teorizar, de pensar sobre as memórias. às vezes as pessoas se confundem um pouco com a terminologia sobre memórias e realmente essa terminologia às vezes ela é um pouco confusa porque na verdade são modelos que nós criamos para tentar entender o funcionamento das memórias. Ninguém não se trata de, digamos assim, de a gente ter modelos que sejam definitivos exatamente porque esse conhecimento se encontra em construção. Nós temos então o modelo do Badley, que é bastante popular, bastante conhecido, que trabalha com a memória de trabalho como sendo composta de um executivo central, de um esboço visuospacial, uma alça fonológica, uma interface episódica e uma relação com a memória de longo prazo episódica, com a memória de longo prazo linguística e de semântica visual. Nós temos uma outra, um outro tipo de modelo, uma outra proposta que é de Cohen, tem vários textos aí citados, em que a gente falaria da memória e do foco da atenção como uma parte da memória de longo prazo que se encontra ativado num determinado momento, mediado por aí um executivo central que administra esse controle da atenção. Bom, dentro dos estudos sobre memória, então, um dos, uma das questões importantes de discussão seria o spam da memória de trabalho, o tamanho da memória de trabalho ou da memória de curto prazo como um indicador de, digamos assim, maior facilidade para a aprendizagem da leitura. Então, o spam da memória de trabalho ou da memória de curto prazo estaria relacionado a habilidades cognitivas, baixa capacidade de memória temporária levaria a dificuldade de aprendizagem, né? E aí a gente tem alguns autores aí que apresentam essa perspectiva, mas um texto de Molin e Kolinsky de 2016 faz, inverte, digamos assim, essa lógica, né? E pergunta, sem desfazer, sem confrontar essa primeira informação, né, que está posta aí, mas de que maneira, né, a gente poderia se perguntar se há também uma relação reversa, ou seja, será que a escolarização ou a aprendizagem da leitura pode desenvolver, ou seja, ampliar o spam da memória de curto prazo? Bom, então, a hipótese de trabalho desse artigo, né, dessa pesquisa, foi de que sim, né, existe um tipo de memória específica, né, que seria a memória de ordem, que seria desenvolvida pela aprendizagem da leitura, e o que seria a memória de ordem, né? Nós podemos pensar, por exemplo, na lista do supermercado, se eu vou ao supermercado e eu tenho que comprar cinco elementos, cinco coisas, não importa em que ordem eu colocar essas coisas dentro do meu carrinho, o importante é que eu traga, né, os cinco itens da minha lista para casa. No entanto, na leitura, essa, a ordem passa a ter uma relevância muito grande, porque se eu não controlar a ordem, eu não terei o mesmo, a mesma palavra, as palavras dependem da ordem em que os fonemas e as letras, né, que representam os fonemas, estão colocados, bom, quais foram as variáveis, então, que nós consideramos? Duas variáveis que são praticamente, que são muito difíceis de a gente separar, né, aprendizagem da leitura e escolaridade, por quê? Porque a escolaridade, né, a partir do início da escolarização, nós temos o início também, né, da aprendizagem da leitura, da alfabetização, e as práticas escolares, elas contribuem para o desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita, e com isso, né, treinam, digamos assim, os sistemas cognitivos para essas habilidades. Então, é muito difícil distinguir entre os efeitos, né, de idade, nível socioeconômico, escolaridade e literacia nos processos perceptuais e cognitivos. E muitas tarefas que medem memória de curto prazo, né, memória de curto prazo verbal, misturam processos de ordem serial e de memórias de itens. Bom, então, nessa pesquisa, nós trabalhamos com dois grupos de crianças, né, brasileiras e belgas, né, falantes de francês, e adultos, então, e letrados aqui no Brasil, letrados e letrados. E trabalhamos com vários instrumentos que, para medir, desde o conhecimento das letras, a consciência fonológica, memória de trabalho, memória verbal, memória, funções executivas, tá? Mas, mais especificamente, um instrumento, né, de ordem serial inspirado em Majerus. Bom, o que que os resultados da nossa pesquisa mostraram? Que existe uma ampliação da memória, pelo menos da memória verbal de ordem, que depende da exposição à escolarização formal e, mais especificamente, à aprendizagem da leitura. Porque, nos nossos participantes, quanto maior o desempenho, melhor o desempenho em leitura, melhor o desempenho nas tarefas de reconstrução de ordem serial. E o segundo resultado é que os adultos iletrados, ou com baixo nível de literacia, apresentaram performance baixa em tarefas de reconstrução de ordem serial, com desempenho semelhante ao das crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Que conclusões nós podemos chegar, né? Que a escolarização e as experiências a ela relacionadas, em especial a aprendizagem da leitura, ampliam o desempenho da memória verbal. e a segunda conclusão importante é que esse processo ele não vem de uma maturação, de uma maturação biológica, de uma maturação per se, mas sim das experiências escolares, em especial aquelas ligadas à aprendizagem da leitura, que vão desenvolvendo, vão exigindo que a memória verbal se amplie. Bom, quais as implicações pedagógicas? Primeiro, existe já um conjunto robusto de literatura, também em língua portuguesa, que nos levam a concluir que o vírus da leitura tem um poder muito forte, e que nós precisamos considerar os avanços na pesquisa, nas práticas pedagógicas e nas políticas educacionais. Os nossos sistemas cognitivos moldados décadas de escolarização, os nossos, de nós pesquisadores, de nós estudiosos da leitura, de nós professores também, podem nos levar a minimizar o trabalho percepto-cognitivo realizado pelo cérebro que aprende a ler. Então, nós não temos mais o direito, nós pesquisadores, não temos mais o direito de, quando nos referimos à leitura, falarmos que ler não é apenas mera decodificação, como nós vemos em muitos documentos oficiais que tratam da alfabetização. Os sistemas de memória se desenvolvem e se transformam a partir das demandas do ambiente. Sua capacidade não é dada a priori, ao contrário, essa capacidade pode ser incrementada a partir dos desafios e oportunidades que um ambiente estruturado para aprendizagem pode oferecer. Os sistemas de memória trabalham de forma complementar a memória de longo prazo. Aquilo que nós aprendemos que se transforma em memória de longo prazo auxilia e libera espaço na memória de curto prazo. A automatização dos processos mais básicos de leitura, como reconhecimento de letras, de palavras, de sintagmas, libera espaço da memória de trabalho para manter o foco da atenção em processos mais elevados, como a compreensão em leitura e a aprendizagem em leitura. Por fim, eu queria convidar todos que estão interessados nessa discussão para participarem da jornada de alfabetização, porque no âmbito dos estudos linguísticos no Brasil, nós temos uma discussão muito importante a realizar sobre conceitos como o de letramento, literacia e alfabetização. E eu acho que nós temos esse compromisso no Brasil de trazer, de colocar essa discussão dentro do âmbito dos estudos linguísticos para que a gente possa também fazer uma discussão mais aproximada com os nossos colegas da educação, que também formam no Brasil os nossos pedagogos. Muito obrigada e desculpa se eu estou em pouco tempo, Elanice. Estou terminando aqui o compartilhamento. Olá, então, obrigado, Rosângela, pela sua fala. Agora passamos, então, para o Paulo, Paulo II, professor da USP, para a sua fala e ao final teremos, então, as perguntas. Quem tiver perguntas sobre as falas que já ocorreram e também sobre o Paulo que vai passar agora, vocês, por favor, mandem lá pelo chat. Então, contigo a palavra, Paulo. Obrigado. Então, eu acho que eu comecei sem o som. Então, vamos lá. Então, boa tarde a todos, né? e agradecer aí realmente a todos vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Participando desse evento da Abralim, né? E com colegas de diversas universidades, com alunos, né? De diversas universidades do Brasil e de fora do Brasil, né? E agradecer a Abralim pela oportunidade o Eronides por ter montado essa mesa, né? Que alegria poder compartilhá-la aqui com a Rosângela, né? E com o Eronides, né? Então, gente, a minha fala, ela é institulada A construção de espaços conceptuais na legitimação discursiva e na mobilização social, articulações entre linguagem e cognição. O objetivo da minha fala vai ser discutir uma articulação entre o compromisso sócio-semiótico e o compromisso cognitivo na linguística cognitiva. Posteriormente, eu vou apresentar para vocês o modelo de espaço discursivo, discutindo a sua pertinência como uma alternativa teórica válida para se pensar a cognição online e, posteriormente, vou mostrar a sua aplicabilidade para análise de texto, para análise de discursos e para análise retórica. Posteriormente, a gente vai debater, né? A partir da análise de gêneros discursivos distintos, mas unidos ideologicamente em termos de um posicionamento político, como essas formas de perspectivação envolvidas na construção de espaços conceptuais podem ser estrategicamente mobilizadas para evitimar propostas de intervenção sociopolítica. Bem, vamos lá, então. Então, gente, em termos de um enquadramento da linguística cognitiva, né? Então, para quem não conhece muito a área, a linguística cognitiva é uma teoria da linguagem centrada na significação. E ela busca explicações tanto para um funcionamento léxico-gramatical quanto para a produção e para a interpretação situada de sentido, considerando as dimensões sociossemiótica e cognitiva da linguagem, ainda que a área tenha se debruçado mais nessa segunda parte até recentemente e alguns autores como Dirk Herrert vêm insistindo na importância da consideração do sociossemiótico na área. Gente, o compromisso sociossemiótico implica que a área considera que a ancoragem social e histórica das práticas de linguagem não pode ser negligenciada, visto que é o uso que configura e que pressiona as formas de significar, usos esses que são constrangidos pelas distintas formas de organização das atividades humanas. Já o compromisso cognitivo, por sua vez, implica que a área busca hipóteses explicativas coerentes para explicar o funcionamento da linguagem e a produção e a interpretação de sentido em relação aos sistemas cognitivos humanos recrutados para a nossa ação no mundo, evitando assim reservar para a linguagem um aparato cognitivo exclusivo. Então, nesse sentido, a linguística cognitiva vai buscar na nossa capacidade de abstrair, de generalizar, comparar, categorizar elementos, assumir determinadas perspectivas, imaginar, raciocinar, focar, capacidades essas que extrapolam a linguagem, ela vai buscar nesses elementos também as bases para explicar como que a gramática é organizada, como ela funciona e os padrões de uso. Gente, para articular essa questão do sócio-semiótico e do cognitivo, a gente poderia pensar a partir de um esboço de esquema que eu apresento aqui para vocês nesse slide. E aí vamos pensar um pouquinho como a gente poderia relacionar tudo isso. A gente pode pensar que as ideologias, os gêneros discursivos, os estilos derivados das nossas identidades representam modos ratificados e distribuídos de representar, de agir e de ser que circulam socialmente e que se encontram inscritos na história das instituições, das relações e das atividades humanas. Esses modos, gente, se materializam e se concretizam em padrões textuais que vão sinalizar aquilo que é necessário ou preferível ou permitido ou impossível de ser atualizado em um determinado texto. Essa relação é bidirecional na medida em que as ordens discursivas tanto constrangem os modos de construção do texto enquanto o texto reproduz em maior ou menor grau essas coerções. E isso está na base dos processos de construção das hegemonias e das resistências simbólicas. E esse é o lado sócio-semiótico da moeda. Do lado cognitivo, e a gente pode observar isso descendo o desenho que eu estou falando com vocês, os textos são interpretados a partir de uma interface que se dá em dois planos. Em primeiro lugar, as construções linguísticas que são dispostas em redes são cognitivamente organizadas em espaços conceptuais que formam o que a gente chama de cognição online. Gente, cognição online é essa que a gente está mobilizando agora para vocês compreenderem o que eu estou dizendo e integrar a minha oração anterior na oração que vem depois e conectar o que eu digo agora com aquilo que eu comecei a dizer nesse slide, por exemplo. A forma, as exatas palavras que eu fui utilizando, elas vão se perdendo com o tempo, mas o universo discursivo que eu vou construindo repleto de entidades, eventos, propriedades, situações e ideias, ela vai sendo apreendida, todo esse universo discursivo, a partir da perspectiva que eu estou propondo para vocês no texto que eu construo. E esse é um dos primeiros, e esse é o primeiro plano. O segundo plano da relação com a cognição está ligado à questão da relação entre a cognição offline e online, os dois últimos elementos do meu desenho. Gente, quando eu explico tudo isso aqui para vocês nesta comunicação, vocês vão suprindo o que eu vou dizendo com informações que vocês já têm na cognição offline. Aquilo que a gente chama de frame, aquilo que a gente chama de domínios, aquilo que a professora Rosângela falou que está na nossa memória de longo prazo. De forma que, gente, as construções linguísticas acabam sendo vistas na linguística cognitiva como pistas para que vocês, em um processo largamente inconsciente, vão reconstruindo o sentido, tanto a partir do que vocês já sabem e que vão preenchendo as lacunas do que eu vou dizendo, ao mesmo tempo que o que eu estou dizendo agora pode gerar novos conhecimentos em vocês, atualizando o que vocês já sabem, revisando, ou entrando em contradição com o que vocês já ouviram e talvez levando vocês a rejeitar. Logo, a cognição online e offline estão em constante interação. Por fim, a gente pode dizer, gente, que os frames lá embaixo da cognição offline, por meio de toda a intermediação que eu desenhei ali para vocês, a gente acaba internalizando dadas relações oriundas das ordens discursivas. E esses domínios de conhecimento mais estáveis que acabaram muitas vezes internalizando essas ordens discursivas acabam sendo a origem, quando produzimos um texto, de mais um nó na cadeia social de reprodução de uma ideologia ou de um gênero e de um estilo. E o que permite isso, gente, é a nossa experiência situada. Esse elemento que está em verde, que ficou um pouco apagado aí na minha tela, talvez de vocês no YouTube, que é justamente aquilo que nos ancora e que vai fazer a intermediação entre o sócio histórico, o sócio semiótico e o cognitivo. Gente, para sintetizar, enquanto os frames ou domínios, então, representam redes de conhecimento mais estáveis, os espaços conceptuais constituem redes dinâmicas de organização e de articulação da significação no texto. Na prática, o que quer dizer? Espaços conceptuais são construídos durante o processamento cognitivo online do pensamento e dos textos. Eles são contextualmente ancorados com base no nosso monitoramento da situação. É o que permite, por exemplo, a gente saber quem é o você ou ele ou ela quando a gente está conversando com alguém. os espaços conceptuais integram informações co-textuais, o que veio antes, o que vem depois, no fluxo do texto. Os espaços conceptuais fazem interface com os frames, resgatando informações deles, mas também canalizando informações para confirmá-los, ajustá-los, revisá-los ou criá-los. E o que vai ser mais importante para mim nessa fala, porque eu estou preocupado com a questão da perspectivação, os espaços conceptuais constroem os universos discursivos propostos textualmente a partir das pistas de conceptualização enunciadas. E a gente vai começar a pensar sobre isso. Gente, na linguística cognitiva há várias teorias sobre espaços conceptuais e certamente a mais famosa é a teoria dos espaços mentais, elaborada originalmente por Foucaultier e depois desenvolvida de uma maneira mais sistemática em termos de número de fenômenos que abrange por Foucaultier e Turner, quando eles propõem a noção de mesclagem. Gente, esse modelo de espaços mentais vem sendo aplicado para explicar o processamento online, a distribuição das informações em uma série de processos linguísticos, como modalização, relações intersentenciais, tempos verbais e referenciação. Do mesmo modo, a mesclagem tem sido utilizada para explicar metáfora, metonímia, ironia e assim por diante. Entretanto, nessa apresentação, eu vou me valer de uma teoria alternativa, que é a teoria dos espaços discursivos ou do espaço dêntico. E por quê? Porque essa teoria tem como seu foco de interesse tentar entender como que no fluxo do texto a gente vai construindo universos discursivos, vai posicionando entidades em relação ao self, ao eu, em termos das oposições que nós temos entre o endogrupo e o exogrupo, o nós e o eles. Vamos entender como isso funciona. Então, o modelo, gente, diferentemente do Focounia e Turner, vai estar interessado nos universos discursivos. E ele vai ser um modelo que vai estar muito ligado com a noção de enunciação e com a questão da ancoragem dêntica. Vocês devem lembrar da graduação ou da pós da questão do benveniste, do eu aqui e agora. Então, o que o modelo tenta fazer é dar um viés cognitivo para isso. Então, ele concebe que os enunciadores, que os conceptualizadores constroem o texto posicionando entidades, eventos e situações em termos de proximidade e distância em relação à perspectiva do self em termos de espaço, tempo, em termos epistêmicos, ou seja, do que o self considera como real ou irreal e em termos axiológicos, o que ele considera como correto ou o que considera como errado. E essa distância, gente, vai ser um dos elementos responsáveis aí pela essa diferenciação entre o nós e o eles, entre o endogrupo e o exogrupo. Filar do Llamas, Hart e Carr, vão dizer num texto de 2018, que a distribuição dos espaços discursivos estão ligados cognitivamente com o processo cognitivo de perspectivação, que é mais obviamente experienciado no domínio visual por conta da nossa situacionalidade física. Um exemplo bem fácil e que todo mundo já passou é quando você tem que dar alguma instrução espacial para alguém que está na sua frente. E aí você tem o problema de olha para a sua direita e aí a direita na verdade é a esquerda da pessoa ou a minha e que a gente se perde às vezes nisso. Só que a perspectivação, gente, ela não é apenas uma capacidade ligada à espacialidade, como os autores dizem. A gente também experiencia quando a gente empatiza com uma opinião diferente da nossa ou quando a gente pondera essas opiniões. E a gente também experiencia essas distinções em domínios mais abstratos, como o tempo, quando a gente constrói algo como se tivesse passado mais rápido ou que tivesse passado mais lento e assim por diante em relação às pessoas. Além de tudo, nós temos a dimensão sociossemiótica dos espaços discursivos. Uma vez que a maneira como a gente constrói linguisticamente ela vai guiar o auditório, o outro, o leitor, o ouvinte, a adotar uma perspectiva particular que vai funcionar como ponto de partida para que a gente conceptualize, reconstrua a realidade descrita no texto. E, portanto, vai convidar esse auditório a organizar essa realidade conceptual a partir de um ponto de vista específico. E para os autores, gente, está aí a base da racionalidade ideológica. Terminando a discussão mais teórica e indo para os exemplos a gente ver como isso se dá na prática, essa nossa capacidade de perspectivar e, portanto, de estabelecer pontos de referência centrados no eu ou no outro, vai permitir que a gente localize ou movimente entidades e eventos no espaço, dizendo que eles estão mais próximos ou mais distantes da gente. Que a gente aproxime ou afaste temporalmente os eventos e as entidades no tempo, comprimindo ou expandindo essa experiência. Vai permitir que a gente assuma dados os posicionamentos como reais ou corretos e reais ou errados, podendo ponderar alternativas ou nos colocar no lugar do outro para conceber, na medida do possível, o mundo por outra perspectiva. Ok? Então, gente, nesse modelo, essa capacidade parece fundamental para que a mente possa, em nossas produções textuais, por meio de construções linguísticas, gerar efeitos empáticos ou antagônicos, ativar afetos, mobilizar ações ou ainda legitimar dadas concepções ou iniciativas. Vamos ver aqui num desenho como isso é. Então, o modelo parte da ideia de um centro dêítico onde o eu e o nós se localiza e constrói. Ok? Esse centro dêítico estabelece no eixo espacial o aqui, e esse aqui não precisa ser aqui na minha casa de onde eu estou falando, tá? Esse aqui é cognitivamente construído no texto. Pode ser aqui na minha casa, aqui na Bralinha ao Vivo, aqui no Brasil, aqui no planeta Terra, né? Então, isso depende de como se dá essa construção. Ok? Esse espaço do eu-nós estabelece aquilo que esse grupo considera como correto versus aquilo que ele assume como errado, como valores que não são aqueles que ele defende com os quais ele se filia. Ao mesmo tempo, esse espaço define aquilo que esse grupo e aquele eu consideram como real, como ideias, concepções que são válidas versus aquelas que ele considera inválidas ou irreais, né? E isso, gente, está prototipicamente ligado àquilo que seria o exogrupo, o eles, aqueles que pensam diferentes, cujas concepções nós não acreditamos que sejam válidas e que sejam erradas e que estão em um outro espaço. E, além disso, o eu-nós estabelece o presente, né? versus aí um passado que antecede esse momento que ele fala e o futuro. Vamos, então, ver como que se dá essa articulação entre a cognição e a sociosfemiose a partir, então, de um seguinte corpus. Nós vamos ver um conjunto de três textos, né? Um deles segmentos em que a gente vai ver como que isso se dá na questão da polarização política. A gente vai partir de um tweet do filho 02, né? A gente vai partir de um segmento de uma entrevista com o ex-deputado cantor sertanejo e a gente vai depois com um discurso de presidente em manifestação pró-intervenção militar, ok? Então, vejamos como isso acontece. Gente, o tweet do filho 02 é o seguinte. O desenho é claro. Partimos para o socialismo. Todos os dependentes do Estado até para comer, grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Conseguem, a passos largos fazer o que tentam desde antes de 64. E tem gente preocupada com a fala do presidente. A fala do presidente aqui é aquela da gripezinha, ok? Então, vejamos como isso se dá em termos da construção dos espaços discursivos. Gente, nós temos aqui esse enunciado de onde tudo começa, né? Partimos para o socialismo. Na construção do filho 02, nós estamos, então, o endogrupo representado, então, o nosso, por esse círculo cinza, está no presente, em um lugar em que o capitalismo, possivelmente o capitalismo liberal, é avaliado como correto. Quando ele constrói Partimos para o socialismo, ele se vale de uma fonte espacial para representar esse deslocamento em relação a um outro tipo de estrutura política econômica, o socialismo, em que ele considera errado. onde acontece tudo isso que está ali no 1, 2, 3, né? Todos dependentes do Estado para comer, grandes empresas vão embora e o pequeno investidor não existe mais. Então, ele constrói esse deslocamento do endogrupo rumo a esse lugar onde a axiologia é negativa. Só que ele constrói isso, gente, da seguinte maneira, ele diz que isso é a passos largos, né? O que mostra a velocidade dessa mudança em relação a outra axiologia, né? Ao errado. Só que vai além. Vejam que ele constrói essas consequências desse deslocamento, né? Que são possibilidades futuras, né? A partir do tempo presente que o Eronides já falou muito bem. O imperfectivo. Aquilo que acontece na prática. Grandes empresas vão embora. O pequeno investidor não existe mais. Como se fossem coisas que já estivessem ocorrendo. Então, o que ele faz é aproximar tudo isso do presente, deslocando essas possíveis consequências futuras e construídas de forma absoluta. Grandes empresas, de modo geral, vão embora. O pequeno investidor não existe como algo que se aproxima desse presente. E ao optar por isso que a gente chama, a gente, de aproximação temporal. Então, os eventos estão sendo aproximados do presente onde esse eu, né? Que representa esse grupo nós está enunciando e do posicionamento que ele parte. E além disso, ao optar pelo presente, ele vai estabelecendo esses elementos como se eles fossem reais, né? E tivessem, de fato, constituindo uma ameaça. O que a gente percebe é que essa fala do filho 02, ela vai beber no que a gente vai chamar na teoria de metáfora de o domínio-fonte da jornada. Porque ele vai se basear numa metáfora conceptual que o Enonides já explicou, já bem consolidada, que é transformação é uma jornada. E aqui eu represento ela para vocês, né? Por que uma jornada? Porque o vero 2 vai dizer que a origem é a estrutura capitalista liberal. O destino, a estrutura socialista avaliada negativamente. E o viajante, né? Essa nação, esse Brasil que ele vai constituir como um edogrupo difuso, porque ele só diz partimos, né? Só que aí, gente, ele vai dizer conseguem a passos largos fazer o que tentam desde antes de 64. né? E aí é muito interessante, porque quando ele diz que eles conseguem a passos largos fazer, significa que tem alguém puxando, trazendo, induzindo essa viagem, né? Que a gente sabe pelo interdiscurso quem são os comunistas, né? As esquerdistas, né? E a gente vai ver depois que isso fica explícito em outros nós da cadeia, né? Que vai puxar esse Brasil em direção a essa estrutura socialista. Só que vejam, quando ele diz que tentam antes de 64, 64 possivelmente invoca lá na sua cognição offline uma noção, né? O golpe militar, né? E o tentam, gente, vai sinalizar que essa força motosí já tentou fazer isso, mas não conseguiu, possivelmente porque houve um obstáculo impeditivo, né? O regime militar, que de alguma maneira barra esse deslocamento até a estrutura socialista, né? Gente, olha que coisa interessante. Só que, no presente, ele diz que conseguem. Gente, conseguem é um termo interessante porque ele marca um esforço bem sucedido, né? Então, isso quer dizer que essa força motriz comunista, socialista, esquerdista, está conseguindo fazer esse deslocamento rumo a essa estrutura socialista, ou seja, essa movimentação axiológica rumo àquilo que é considerado errado, está conseguindo ser feita. Gente, o segmento final e tem gente preocupada com a fala do presidente, parece então atuar como uma denúncia e um alerta para os seus interlocutores no Twitter. A atenção das pessoas estaria voltada a quem não constitui uma ameaça, o PR, né? A ameaça real é o avanço do socialismo que já estaria se materializando, né? Surge então uma pergunta, gente. Em que medida essa fala não consiste então em uma forma de legitimar uma possível intervenção, não importa qual seja a natureza, não falando necessariamente de golpe militar, não. Qualquer intervenção, população com arma na rua, whatever. E urgente ainda, uma vez que esse deslocamento está sendo feito a passos largos com as consequências chegando perto do presente, tendo como um pretexto um suposto avanço socialista. Observemos outros textos sobre esse mesmo assunto. Gente, esse autor que eu coloco aqui, o Peter Kett, ele fez uma pesquisa gigantesca, né? Justamente para mostrar o papel da movimentação conceptual, esse processo que eu estou falando, né? De movimentar as entidades no tempo, no espaço, nos valores, né? Justamente para mostrar o papel disso na legitimação de intervenções, né? E esse modelo dele ficou conhecido como modelo de proximização, né? É um livro de 2013 que está aí indicado. A partir de uma articulação entre a retórica, os estudos críticos do discurso e a linguística cognitiva, o autor buscou explicar de que maneira essa aproximação das entidades no tempo, no espaço, na axiologia, ou seja, aqueles de fora, o exogrupo se aproximando dos membros do endogrupo, era mobilizado estrategicamente para legitimar discursos políticos de intervenção. E o corpus que ele utilizou recobriu dez anos de discursos de presidentes estadunidenses para legitimar a guerra ao terror, né? Vamos observar, então, como é que está acontecendo no Brasil. Gente, eu trouxe aqui para vocês um trecho de uma entrevista com o Sérgio Reis, o nosso ex-deputado cantor sertanejo, que foi publicada na Folha de São Paulo, né? Numa entrevista com a Mônica Bergamo, e eu fiz um recorte aqui. Eu vou focar no que está de fundo azul, embora eu vou destacar alguns outros elementos que também estão azul. Olha o que ele diz. Esquece a política. Se ponha no lugar do Bolsonaro. Esse homem não dorme mais, pelo amor de Deus. É um cargo muito pesado. Tem que ser capitão do exército para aguentar. E se o povo não sair na rua pedindo exército na rua, o exército não vai fazer nada. A esquerda já está tomando conta. Guardem isso. Só vou ler uns segmentinhos embaixo depois que eles vão ser importantes para mim. Ser contra um presidente que está consertando o país ou é burro ou é petista. E nós temos um outro trecho lá embaixo. Não tivemos ditadura. Não tivemos ditador no Brasil. Vamos então ver um pouquinho como isso vai funcionar. Gente, quando o Sérgio Reis diz a esquerda já está tomando conta, essa perspectivação dele aponta para uma distribuição desse exogrupo, desse eles, em termos espaciais e axiológicos antes do que poderia ser conjecturado. Justamente por quê? o já vai ser esse marcador adverbial que vai sinalizar essa eficiência. Se ela já está tomando conta, é porque isso está acontecendo antes do que ele poderia conjecturar. A essa leitura, gente, da situação vigente, o cantor aponta o incentivo do povo como uma forma de garantir a governabilidade da gestão do Bolsonaro que está consertando o país. E aqui eu quero chamar a atenção. Se ele diz que o povo deve botar o exército, deve clamar e botar o exército na rua, ele exclui a esquerda do povo? Então, vejam aqui a importância dessa construção desse povo aqui como endogrupo versus esse exogrupo da esquerda. Gente, se no tweet do filho 02 o apelo a alguma forma de intervenção poderia ser subentendido considerando uma analogia com o passado e a construção de um presente inaceitável, a fala de Sérgio Reis é explícita. O povo precisa pedir para o exército intervir para impedir que a esquerda continue tomando conta. Esquerdistas everywhere. O que esse recorte permite observar é que há uma representação circulante de teoria ideológica que pode ser internalizada da nossa cognição online, do universo discursivo que eles constroem e que está tudo perto no espaço, está tudo perto do presente e o errado está chegando ou a gente está indo para o errado. Isso pode ser internalizado como real. E isso pode ganhar eco, gente, a partir de textos distribuídos por atores sociais de grande alcance, que é um fator da dimensão sociossemiótica da análise. Gente, o nosso último texto aqui é muito interessante porque ele é o discurso do Bolsonaro na manifestação pró-intervenção militar. Vou ler aqui para vocês rapidinho. eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos reação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos do Brasil têm que ser patriotas e acreditar em fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou a época da patifaria. É agora o povo no poder. mais do que um direito vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado entre nós que é a nossa liberdade. Todos no Brasil têm que entender que são submissos à vontade do povo brasileiro. Tenho certeza todos nós juramos um dia dar a vida pela pátria e vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil. Chega da velha política. Agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Vejam, gente, que a maneira como Bolsonaro constrói o espaço discursivo ele vai fazer um distanciamento temporal a serviço do distanciamento axiológico. O que está no passado é a velha política a patifaria. São os valores axiologicamente errados do exogrupo. enquanto o presente é o novo Brasil. É o Brasil da soberania popular do povo no poder. E vocês veem que tem um momento desse discurso que ele se dirige diretamente para quem está na manifestação. Falando que as pessoas têm a obrigação de lutar dizendo que nós vamos manter a democracia contar com o seu presidente. Então ele vai inserindo isso como os elementos que compõem o endogrupo. Só que aí a gente percebe tendências que ele constrói. se a luta envolve fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter nossa democracia é sinal de que nessa perspectivação a democracia está em perigo e alguma forma de ação é requisitada para que o país permaneça democrático. Se a luta envolve fazer tudo aquilo que for necessário para garantir aquilo que há de mais sagrado entre nós a nossa liberdade é sinal de que a liberdade está sendo ameaçada e corre risco de ser perdida. Por fim se o destino do Brasil precisa ser mudado é porque sua tendência é atingir um Estado aquém de seu merecimento marcado pelas mazelas e pelas consequências do passado do qual Bolsonaro parece querer distanciar-se. Então olha como ele trabalha com implícitos que ele vai deixando a partir da seleção de palavras como manter garantir destino. Curiosamente esse discurso de instabilidade esperançosa é proferir uma manifestação favorável à intervenção militar. Como dá coerência a toda essa cadeia de textos? Vamos observar então como essas estratégias e agora é um segmento rápido para eu finalizar estão na verdade unidas no âmbito de uma argumentação prática que a gente vai ver segundo aí o que Fercliffe e Fercliffe em 2012 desenvolveram e textos que eu venho desenvolvendo a respeito dessa ligação entre cognição e argumentação. Gente, de maneira bem sintética uma argumentação prática é aquela orientada a apoiar uma proposta de ação e portanto é um projeto ou de mudança da realidade quando a situação presente é vista como negativa ou de uma manutenção da realidade quando a mudança é concebida como indesejável ou inaceitável. Gente, construir o presente como inaceitável construir o presente como problemático é uma etapa fundamental para que um script de argumentação prática aconteça. E como ele se dá nesse texto? Por tudo aquilo que a gente já discutiu até agora. A partir de construções que assumem a esquerda como o exogrupo, eles. O povo como o endogrupo, nós. O socialismo como a estrutura axiologicamente negativa. Por inferência, o capitalismo, muito provável, liberal, axiologicamente positivo. perspectivados de forma a representar. A esquerda como o grupo que toma espacialmente as ruas. Os valores da esquerda como o destino do país em termos da estrutura sociocultural e político-econômica. A esquerdização como um processo de transformação rápido e agressivo. E a liberdade e a democracia como valores ameaçados. A gente chega a um framing, a um enquadramento para o qual concorreram metáforas, aproximações no espaço, no tempo, na axiologia para construir esse presente como indesejável e inaceitável. Constatada essa indesejabilidade e essa inaceitabilidade, que são calcadas em valores como patriotismo, liberdade, religiosidade e antiesquerdismo, que eles mesmos colocam nos textos, o próximo passo de um script de argumentação prática é elaborar um objetivo, um estado de mundo futuro axiologicamente positivo, projetado a partir desses valores. no Bolsonaro é manter a nossa democracia, garantir a nossa liberdade, mudar o destino do Brasil. E no Sérgio Reis e no 02 é frear o avanço esquerdista, garantir a governabilidade da atual gestão. E a gente percebe que os verbos, como eu já tinha selecionado antes para vocês, manter e garantir nomes como destino lá no Bolsonaro, indicam tendências negativas de evolução do país que precisam ser barradas. para finalizar, gente, determinado problema presente e os objetivos a serem alcançados, chega o momento central, a inscrição desse meio que é concebido como capaz de reverter o presente e levar ao estado de mundo futuro visado. No Bolsonaro, é o povo lutar pelo país, é o povo dar a vida pela pátria e no contexto da manifestação, uma intervenção militar. Talvez aí a gente possa pensar naquela coisa da reunião ministerial do Pegar em Armas. No Sérgio Reis, a população pediu o exército na rua. E talvez no 02, é uma hipótese, ok? Seja uma intervenção análoga de 64, já que ele constrói que ela impediu a movimentação em algum momento. E quem é capaz de viabilizar essa concretização? É o presidente do Endogrupo, como ele mesmo disse nas manifestações aos presentes, contem com seu presidente, aquele que representa a nova política e a soberania popular. Para finalizar, em termos da articulação entre cognição, discurso e linguagem, é relevante, portanto, observarmos que as formas de perspectivação construídas localmente no texto e organizadas mentalmente nesses espaços discursivos deiticamente ancorados, eles ao mesmo tempo refratam discursos circulantes, como também os consolidam. Nesse processo, a gente pode acabar integrando esses modos de perspectivar em nossos domínios cognitivos mais estáveis, comumente denominados frames. Frames não são neutros. Eles internalizam os mais diversos tipos de enviesamento que todo discurso que circula materialmente em sociedade na forma de textos possui. E essa internalização pode, inclusive, estar atrelada a dadas disposições afetivas e atitudinais. A questão é, quanto mais próxima, mais presente, mais axiologicamente negativa e mais real se constrói a ameaça do endogrupo, mais paixões podem ser despertadas, dentre elas o medo, a ansiedade, a indignação. Essa relação entre o linguístico e o emotivo, considerando o seu papel na aceitação de dados as concepções de realidade e na decisão por agir de um modo ou de outro, ainda é um objeto de pesquisa multidisciplinar extremamente relevante que perpassa os estudos da linguagem, as ciências cognitivas e a teoria da argumentação. Em suma, essa análise de três nós em uma grande cadeia de textos articulados no mesmo posicionamento ideológico-axiológico, de forma alguma essa análise permite dizer que haverá alguma forma de intervenção no país. Isso a gente deixa para a ciência política, para os desdobramentos da reunião ministerial e o que quer que seja. Mas o que ela permite dizer é que um discurso de legitimação de intervenções, seja ela qual seja, já está em campo. A partida já começou e a mobilização estratégica de posicionamentos e movimentações concepçuais no espaço, no tempo, na axiologia e no eixo epistêmico está se consolidando como um recurso potencialmente relevante para a sustentação dessas concepções e possivelmente para a mobilização social. Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu deixo aqui vocês observarem por alguns segundos as minhas referências bibliográficas e muito obrigado pela atenção com vocês. Foi um grande prazer poder dialogar com vocês no dia de hoje. Eu passo de volta a palavra ao nosso moderador, o professor Heronites. Obrigado. Bem, eu não sei se o meu áudio estava disponível, eu vou repetir. Então, nós temos agora as perguntas e as respostas, então, eu vou organizar assim, primeiro, pela ordem de apresentação, primeiro, respondo eu as perguntas que foram feitas aqui e depois a Rosângela e, finalmente, ao Paulo, certo? Então, começo eu, deixa eu anotar que já houve aqui uma nova pergunta para o Paulo, ele também, claro, pode ir anotando aí, que eu vou falar agora, então, não vou poder mais anotar se aparecer mais alguma. Para qualquer um dos palestrantes, ainda há tempo de se fazer perguntas, ok? Anotei mais uma aqui, ok. Então, agora vou tentar responder as perguntas que foram dirigidas a mim. A primeira foi, os campos das ciências biológicas e da medicina são muito férteis para a criação metafórica. Seria a metáfora um mecanismo de vulgarização da terminologia? Sim, a metáfora é costumeiramente usada como uma maneira de divulgar, tentar explanar conceitos científicos, né? Na questão da biologia mesmo, tem o vírus, o Pasteur, já que foi o Nelts que descobriu como funcionava o vírus, ele usava muito metáforas de guerra, metáforas de batalha, que o vírus provocava um combate, uma guerra com os anticorpos. Até hoje se percebe assim, os anticorpos enfrentam os vírus, então, a célula como um campo de batalha, o que é uma maneira de tentar representar o que ocorre no nosso organismo. O meu ponto é que, ao mesmo tempo que a metáfora ela permite desvelar aspectos interessantes do conceito, que são conceitos difíceis de entender como vírus ou como corrupção, a metáfora também tem um problema. Ela faz com que você leve ao pé da letra aquelas extensões de significado metafóricos. Por exemplo, essa de que a corrupção é um vírus. Aliás, o vírus serve como elemento para se pensar a corrupção. A ideia de que a corrupção é um vírus é uma metáfora muito complicada, porque o vírus, se você pensa bem, é um elemento externo à sociedade, externo às pessoas e que nos invade. Mas a corrupção é isso? A corrupção, primeiro, é uma coisa assim que vem do céu que nos ataca, parece muito mais uma prática criminosa de algumas pessoas, uma coisa muito mais localizada. Então, essa ideia de que a corrupção vem de fora e nos ataca é perigosa, porque você termina imaginando que a corrupção está em todo lugar, é uma ameaça permanente e termina não focando nos agentes específicos da corrupção. Você cria um grande drama que a corrupção está em todo lugar tem uma metáfora, por exemplo, no meu copo, que eu achei que era qualquer gaveta que você abre explode corrupção. Ou seja, para onde você olha, olha, jorra a corrupção. Então, parece que a corrupção é um elemento que está em todos os lugares, como se fosse um vírus, mas isso é uma maneira não muito eficaz de você pensar um crime. porque você tem que tentar imaginar uma ação concreta de seres humanos, isso é o que estou falando. Então, eu acho que as metáforas têm esse problema. Elas, ao mesmo tempo que ilustram e que nos fazem pensar de uma forma interessante e diferente, elas nos levam a certas encruzilhadas muito complicadas. Tem um livro famoso da Susan Sontag A Doença como Metáfora em que ela mostra justamente que metáforas que foram construídas sobre doenças como a AIDS ou o câncer são extremamente perniciosas tanto para os médicos quanto para as pessoas que estão doentes. Aquilo cria uma representação da doença que não corresponde aos fatos biológicos que exagera, que dramatiza e que deixa as pessoas mais angustiadas. Então, tem essa relação muito clara entre linguagem que o Paulo acabou de falar, entre linguagem e emoção. Então, a metáfora parece estar mais ligada a essa questão da emoção, porque, você veja, os conceitos que permitem a criação metafórica, que geram grande produtividade de metáforas, são conceitos quentes para a gente, são conceitos que nos emocionam, conceitos que sexe, como dizem os ingleses. O sexo é um assunto sexy, corrupção é um assunto sexy. Por quê? Porque nos motiva a tentar entender. O que me deixa espantado é que corrupção seja um assunto mais quente que homicídio, por exemplo. Como eu falei, há poucas metáforas sobre homicídios e a praga de homicídio, digamos assim, é bem mais perigosa do que a da corrupção. Mas não importa, as pessoas entendem que a corrupção é um elemento mais importante. Então, sim, a metáfora classicamente tem esse poder de criar uma nova percepção sobre as coisas, mas ela tem esse efeito que é menos estudado de nos levar para uma rota de pensamento muito fechada. Por exemplo, nos exemplos que eu coletei, as metáforas sobre corrupção terminam dando a entender que a corrupção não tem jeito, porque é um fato intrínseco, é uma coisa que vem do ar, que está no ar, e todos nós estamos sujeitos a essa contaminação. Certo? A segunda pergunta é, historicamente, a corrupção tem sido ferramenta útil nas lutas contra os estérvios ao longo da história, inclusive na democracia grega. Seria um indício dessa força e produtividade? Não, claramente as pessoas dão importância à corrupção, como um elemento que caracteriza as democracias modernas. E, como eu disse, de fato, a corrupção sempre foi um problema apontado. A questão é que, no meu entendimento, do jeito que a metáfora cria a representação de corrupção, é mais ineficaz do que ajuda. é uma coisa improdutiva porque você joga a corrupção por uma característica extrema da sociedade, uma doença incontrolável, um vírus inevitável e as ações concretas que você pode fazer para enfrentar isso que, de fato, é apenas um crime, ficam escamoteadas. É muito interessante também que os agentes da corrupção terminam ficando obliterados, esquecidos, quando você pensa na corrupção como uma coisa tão vasta, um mecanismo tão intenso. Veja, por exemplo, o filme do Padilha, séria, mecanismo. Parece que Brasília é uma coisa assim, é um grande mecanismo, então não tem jeito, vou ter que fazer o quê? Dar uma bomba lá? Destruir Brasília? Mas aí só no Brasil, então vamos destruir tudo. Eu não acho que essas metáforas iluminem o problema, elas só criam ansiedade e medo. Essa é a minha percepção. Para mim é desagradável criticar metáforas porque eu sou apaixonado por metáforas. Sempre achei metáforas um instrumento poderoso de representação, de criação na ciência, na literatura, na vida cotidiana. Mas ela tem o dark side da metáfora, que é esse de nos prender em certas armadilhas perceptuais. Esse artigo que eu disponibilizei ali, o link para vocês ver, está disponível, ainda não foi publicado, mas já está disponível, não foi publicado em revista, mas está disponível, vai ser publicado, chama O Vírus Nos Ronda. Eu examinei metáforas sobre vírus, justamente, e metáforas sobre corrupção, junto com o colega Fábio Lopes. Então está lá quem quiser consultar. E eu, tanto as metáforas sobre vírus quanto sobre corrupção são ineficazes para a interpretação do que o vírus é. Por exemplo, no vírus, se define o vírus, o coronavírus, como um inimigo, cheio de malevolência, cheio de manha, mas o vírus não é uma pessoa, o vírus não tem intenções, o vírus não é dotado de intenções ou de racionalidade ou de maldade. Então, essa compreensão termina sendo angustiante, porque a gente imagina que ele quer nos pegar em todo canto e ele é um ser inerte, na verdade, não é nem um ser vivo o vírus. É difícil entender o que é um vírus. Daí também, nessa incompreensão, nasce a metáfora. Sobre a corrupção, é uma coisa que eu tenho pensado bastante. O problema, me parece, é que a corrupção é vista como uma coisa abstrata, um fenômeno abstrato. e, para eu pensar um fenômeno abstrato, é difícil. Se fosse visto como um crime concreto, talvez fosse mais fácil de pensar. Ninguém fica pensando em estelionato como uma coisa abstrata, porque a gente pensa no estelionatário, na ação que ele fez, o 171, o cara que entrou no... que cometeu um crime que está catalogado. Se a corrupção fosse vista assim, talvez fosse mais fácil, se a gente tivesse instrumentos mais precisos para identificar. Uma outra pergunta, respondendo a quem me fez essa pergunta, sim, é um indício de por que a metáfora surge, porque ela interessa as pessoas. A corrupção interessa as pessoas, mas o jeito que as metáforas são feitas, talvez, termine prejudicando a nossa percepção do que é a corrupção. Outra pergunta. Pela sua pesquisa, a corrupção, em suas metáforas, mira sempre o outro, nunca o eu é. Corrupção é uma coisa que está fora de você. Você é puro e a corrupção está fora. É um pouco a teoria do miasma. Vocês já conhecem a teoria do miasma? A ideia é que doenças eram causadas por ambientes putefratos, que eram, por exemplo, os pântanos. Então, ali eles exalavam o miasma, aquele miasma contaminava as pessoas. Parece ser justamente essa percepção dentro da metáfora. Existe um ambiente podre, que está fora de você, aquilo exala uma podridão que contamina todo mundo. Mas o que é esse? Não existe esse miasma. Não existe. Isso é uma ficção. O que existe são algumas pessoas em algumas circunstâncias cometendo ilegalidades. E é nunca você. É sempre o outro. Realmente. É uma coisa paradoxal. outra pergunta. Ela cita a frase que eu disse, que a gramática não é uma estrutura meramente formal, mas está a ser vista em situações contextuais. Pode dar exemplos? Bom, a própria noção de perfectivo versus imperfectivo é um exemplo disso. Porque para que as línguas fazem a distinção entre o aspecto perfectivo e o aspecto imperfectivo? Porque é um modo de você ver os eventos, de representar as situações. Ou você se coloca dentro da situação, você está dentro da situação, imerso naquela situação e, para isso, você tem o imperfeito, que é o tempo presente, que é o gerúndio. Você está dentro de uma situação, dentro do estado de coisas. Você não se coloca fora do estado. Você não se desloca para fora e vê de fora para dentro. É para isso que serve. Por exemplo, eu estou aqui respondendo as perguntas para você e eu não sei o que vai acontecer ou, pelo menos, não estou me situando na situação em que a live terá terminado. Quando eu digo a live terá terminado em meia hora, aí eu estou projetando um momento no futuro em que eu estou vendo esse evento como encerrado. Mas eu estou vendo esse evento ainda como dinâmico, como fluindo. E a gramática foi feita para representar essas duas situações, dois modos de ver, essa necessidade cognitiva humana. A cognição humana é uma questão de necessidade. A gente precisa representar o evento dessa ou daquela maneira, ou focando ele como um todo ou focando as partes dele. Então, é nesse sentido que toda a gramática é mobilizada para fazer representações cognitivas, para construir representações cognitivas. e a gramática faz isso de uma maneira mais estável. Ou seja, ela oferece isso como um instrumento estável do qual as pessoas podem usar. O que eu acho que ocorreu? As pessoas têm uma percepção bastante dramática da corrupção e, ao construir metáforas sobre corrupção, elas utilizam, mobilizam o aspecto perfeitivo por aquele em que a gente está imerso nessa situação. A gente não se situa, não se situa, a gente, eu digo aí, nós falantes, mas, obviamente, eu me defini ao corpus, esses falantes não se situam fora da situação, mas sim dentro da situação. Então, por que o aspecto perfeitivo não é usado, e sim o interfeitivo. Uma última coisa é que eu falei de telos, é muito interessante o telos, porque ele tem três significados. Pode ser o telos um destino físico, onde você vai chegar, o telos um delimitação temporal, que é usado em aspecto e pode ser também um objetivo, uma teleologia, se você conhece a palavra, é o que você quer fazer com aquilo. No caso da metáfora sobre corrupção, como não há telos, não há telos, nós não sabemos como sair da situação. É essa a questão. Não há nem saída espacial, porque a a corrupção é vista como uma rede que ocupa todos os espaços ou como um vírus que vai ocupando todos os espaços ou é visto como um tempo que não termina, ou seja, não tem telos espacial, não tem telos temporal e também não tem telos objetivo. É claro que todo mundo queria ver a corrupção extinta, mas ninguém sabe como fazer. Então, é nesse sentido que eu acho que essas metáforas são complicadas. algumas pessoas pediram também para referência. Como publicado, eu tenho esse texto que está disponível, eu mandei o link para vocês no chat. Então, eram essas as perguntas que vieram para mim. Se aparecer mais alguma, acho que ainda vai dar tempo. Agora é a Rosângela. Obrigado. Rosângela? Estou aqui. Pode falar. Eu vou diminuir. Eu achei que tinha... Está ok. Bom, obrigada, Heron, estava... Eu estou muito contente, queria dizer para todos vocês que eu estou... Está ouvindo? Sim. Sim, ok. Então, muito contente, pessoal, de escutar, de participar dessa mesa, de ler as observações que vocês foram fazendo no chat e agradecer a oportunidade também de ouvir o professor Heronides e o professor Paulo, porque estava realmente muito interessante. Bom, o Vitorino, então, ele faz uma pergunta, ele pergunta se a teoria da dupla rota da leitura em voz alta e a teoria da dupla rota da compreensão e leitura são independentes. Bom, essa questão é muito interessante, porque a compreensão em leitura... Nós temos hoje um conjunto grande de provas, de avaliações, de estratégias para medir a compreensão em leitura. Nós podemos pensar no PISA organizado pelo CDE, nós podemos pensar na Prova Brasil, nós podemos pensar, inclusive, em questões como Enad, Enem, em que a gente tem resultados, alguns mais diretos, outros indiretos, sobre compreensão leitora. Mas nós não temos testes de grande escala com compreensão oral, para nós fazermos uma comparação. Será que a compreensão oral dos nossos estudantes nos daria resultados nos daria muito distintos da compreensão em leitura? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de frisar. A priori, a priori, se eu faço, respondo, se eu tenho uma questão de compreensão leitora, que é lida para mim, que alguém lê para mim, quer dizer, eu não estou lendo, alguém lê para mim, e eu respondo de forma adequada, a pergunta que nós poderíamos fazer é, onde, onde está a dificuldade da compreensão? Será que a dificuldade, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor isso, será que a dificuldade é uma dificuldade de compreensão leitora, ou será que a dificuldade é uma dificuldade de compreensão, independente do, se eu estou ouvindo ou se eu estou lendo, se o meu acesso à pergunta ou ao texto, ele se dá de forma oral ou de forma escrita. Talvez, muitas das coisas que nós nos referimos como problemas de compreensão leitora, talvez sejam problemas de compreensão, de uma forma mais abrangente. Com relação à dupla rota de leitura em voz alta, aqui eu não sei bem se eu entendi a pergunta, mas nós falamos em dupla rota no seguinte sentido, existe uma forma de ler, que é a forma que nós usamos, especialmente quando estamos aprendendo a ler, que a gente pode chamar de uma estratégia de decodificação em que a gente transforma letras em fonemas, então fazemos na leitura, transformamos letras em fonemas e por meio dessa junção, dessa reunião de fonemas, nós chegamos à pronúncia de uma determinada palavra que, se nós conhecemos, provavelmente vamos ativar a imagem acústica que nós já temos memorizada, guardada na nossa memória. Então, quando nós lemos, por exemplo, pela primeira vez uma palavra como leite, juntamos essas letras, quer dizer, transformamos as letras em fonemas e chegamos à palavra, ao significado dessa palavra. Acontece que essa rota, essa estratégia que é de decodificação, ela é uma estratégia relativamente lenta e ela vai ser usada em adultos, leitores experientes, apenas diante de palavras desconhecidas, palavras novas, palavras de baixa frequência, palavras com as quais nós não estamos familiares, familiarizados. Os leitores experientes, eles usam uma outra rota e é uma rota que a gente chama de lexical, que é justamente uma espécie de autoestrada durante, para a identificação de palavras. Essas duas rotas, essas duas estratégias de leitura, elas coexistem, elas coexistem em leitores experientes, mas, na maior parte das vezes, nós fazemos o reconhecimento, nós leitores experientes, usamos mais preponderantemente a rota lexical, por quê? Porque temos um conjunto muito grande de palavras já guardadas na nossa memória lexical, e usamos, então, a rota fonológica apenas para palavras novas ou para pseudo-palavras. já as crianças em fase de alfabetização ou adultos em fase de alfabetização, eles não possuem essa memória das palavras escritas, então, a cada encontro com a palavra, com uma palavra nova, é necessário fazer essa transformação daquela sequência de letras em fonemas, ok? Portanto, a rota, esse processo que a gente chama de dupla rota da leitura, ela carrega a informação até onde? Até os domínios semânticos da linguagem no cérebro, e isso foi documentado já por pesquisas como Guihan e colaboradores de 2010, que mostram exatamente a chegada da informação à região da visão, esse deslocamento, esse processamento na região da forma visual da palavra, a ativação do plano temporal, que é onde acontece especialmente essa relação grafema-fonema, e, alguns segundos, milissegundos depois, o acesso à informação, à região do processamento semântico. essa região do processamento semântico, ela é a mesma região para palavras ouvidas e para palavras lidas, é importante que a gente entenda isso. Não sei, estou indo se eu respondi. Vou para a segunda questão que está aqui, a Roseli pergunta se nós identificamos durante a pesquisa crianças ou adultos com dislexia. bom, olha só, é importante a gente entender, primeiro, primeiro, eu quero dizer que a pesquisa não focou a busca, a identificação de pessoas com dislexia, e essa questão da dislexia, ela precisa ser tratada com muito, muito, muito cuidado, por quê? Às vezes, a gente pode, a gente corre o risco, especialmente num país como o Brasil, em que nós temos resultados em testes de leitura muito ruins, nós temos, então, assim, 50% dos nossos leitores de 15 anos no PISA têm desempenho em leitura no nível 1 e 2, então, nossos leitores de 15 anos têm um desempenho muito, muito ruim, e nós podemos facilmente, levianamente, dizer assim, ah, 50% dos leitores de 15 anos são disléxicos, isso não é, não é correto, tá? Então, nós precisamos, precisamos entender que a dislexia é um tipo de situação bastante particular que não pode se confundir com problemas de acesso a material, a livros, por exemplo, a material de leitura, não pode se confundir com alfabetização mal conduzida ou não conduzida, com problemas de condução do processo de alfabetização na escola, não pode se confundir com histórico familiar de crianças que vêm de grupos socialmente mais desfavorecidos ou com pais com baixa escolaridade, todas essas variáveis que podem, digamos assim, o desempenho de uma pessoa com dislexia pode se aproximar ao desempenho de uma criança mal alfabetizada ou de uma criança ou de um adulto também que tenha problemas de leitura, né? Mas esse desempenho não pode por si só ser categorizado como dislexia. Para nós identificarmos a dislexia nós precisamos de outra abordagem em que a gente elimine vários fatores, várias variáveis que podem explicar esse comportamento que pode ser semelhante ao da dislexia, mas de que não configura a dislexia a dislexia. A Kívia pergunta se há pesquisas que correlacionam velocidade de acesso ao léxico com habilidade de leitura. Sim, Kívia, a fluência na leitura, a fluência na leitura e a fluência na identificação, na no acesso ao conhecimento semântico das palavras é extremamente vinculado à compreensão leitura. Então, o desempenho da... Se nós pudéssemos assim dizer qual o primeiro indicador de... Vamos identificar a primeira variável importante no desempenho da compreensão leitura. Fluência na decodificação. Essa é a primeira variável. Segunda variável, conhecimento lexical. não é possível compreender um texto em que eu tenha um grande número de palavras que eu não conheço ou que eu não tenha encontrado em diferentes situações para me permitir ter uma visão dessa palavra, uma visão um pouco mais, digamos assim, flexível, porque às vezes a pessoa encontrou a palavra num contexto, mas esse contexto não é uma boa pista do significado que a palavra tem em outro contexto. Então, quanto mais rica a experiência que nós temos com as palavras, quanto mais encontros nós temos com as palavras, mais rica é a representação mental que nós temos da palavra no nosso léxico e que, portanto, vai nos ajudar a adequar o significado ao contexto em que a palavra está sendo usada num determinado texto. Ok? A pergunta seguinte, também da Kívia, é se a criança que demora muito para dar respostas em brincadeiras que exigem memória sequencial tendo a apresentar uma dificuldade. Aqui, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, eu diria que precisamos observar várias situações, várias situações, eu acho que só apenas assim, uma, o que exatamente, que tipo de brincadeira, que tipo de jogo e que razões poderiam estar levando essa, mas de qualquer forma, observar. olha só, aqui tem um nome esquisito, pop-ups em linguística, enfim, eu não sei exatamente como é o nome da pessoa que está fazendo a pergunta, mas ele pergunta, ou ele ou ela, se os efeitos linguísticos culturais da introdução da escrita em comunidades indígenas que são tipicamente orais? E é uma pergunta muito interessante, muito interessante, porque, sem dúvida, as comunidades indígenas possuem uma cultura muito ligada ao seu ambiente, né, e a sua forma de vida, e, sem dúvida, nós poderíamos imaginar que os mesmos efeitos que a gente observa, por exemplo, em adultos ex-iletrados, ou seja, adultos que aprenderam a ler na idade adulta, ou mesmo crianças de comunidades indígenas, vão apresentar também essa, digamos assim, com certeza, vão apresentar essa maior acuidade na representação da linguagem e também essa expansão da memória para palavras, para fonemas, essa maior riqueza. Agora, se isso traria alguma, digamos assim, algum fator negativo, eu iria um pouco pela linha do texto que eu citei logo no início da minha participação, que esse incremento da memória é um incremento positivo, ele não traz algum tipo de efeito colateral negativo que esteja vinculado à aprendizagem da leitura em si. Mas a estrutura narrativa dessas línguas eu acho que está muito mais vinculada à manutenção da possibilidade de cultivo dessa cultura e nunca estaria relacionada a essa perda, não estaria relacionada a essa possível perda das estruturas de narrativa estaria muito mais na minha percepção relacionada à forma como nós lidamos com as comunidades indígenas do que exatamente a aprendizagem da leitura. A aprendizagem da leitura e o contato com essa cultura pode expandir sem que seja necessário substituir. Eu acho que o estudo sobre bilinguismo, sobre variantes linguísticas, etc., nos mostra que nós conseguimos lidar com muitas línguas e variantes linguísticas desde que haja espaços de uso bem delimitados das variantes e eu acredito que o mesmo se poderia considerar com relação às línguas indígenas. Eu não entendi bem a última pergunta da Thalita e me parece que depois ela deletou também. Então, eu não vou deixar o espaço para o Paulo. Ok? Bom, podemos continuar conversando também em outro momento depois da live, não é mesmo, Eronides? Temos aí os e-mails e tantas possibilidades de continuar conversando com o pessoal que quiser aprofundar um pouco mais. Ok? Oi? Está ouvindo, Rosângela? Eu acho que é isso. Sim, eu acho que é isso, Eron. Acho que passamos agora, te devolvo, né? Ok. É verdade, Rosângela, podem ser enviadas as questões depois, também postadas no chat, né? Daqui a umas quatro, cinco horas há uma estabilidade, uma estabilização e esses comentários todos ficam disponíveis no YouTube. Então, todo esse chat que está aí vai ser visível, né? Além, obviamente, da gravação. Como lá no YouTube, Você vai, tem sempre aqueles comentários que foram feitos, aí todos esses que estão aí permanecerão e se você fizer novos comentários aparecem também. Então, o Paulo agora. Ok. Então, gente, em primeiro lugar, muito obrigado pelas perguntas, né? E vamos lá, né? Tem algumas mais pontuais e algumas mais complexas. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi do Vitorino Costa, né? Que ele falou, é... Fauconnier considera a piada como um exemplo de espaço mental. A construção do sentido no gênero piada se realiza através das categorias, a mesclagem, a metáfora e a polifonia. Essa é uma pergunta bem específica de um quadro teórico. Mas, Vitorino, sim, muitas piadas emergem, né? Daí, dos processos de articulação entre espaços mentais, né? No âmbito da teoria do Fauconnier e depois Fauconnier e Turner, né? Então, a gente sabe que a mesclagem dá origem em algumas piadas, sim, né? Do mesmo jeito, metaforizações, polissemias. Agora, isso varia de piada para piada, né? Então, não necessariamente os três processos vão estar envolvidos, mas, dentro desse quadro teórico, sim, né? Você tem várias piadas que podem emergir a partir desses componentes e muita gente tem estudado essa questão aí em relação à mesclagem, por exemplo, né? Então, tem toda uma abordagem do humor atualmente, né? que está articulada com essa questão dos espaços mentais, sim. Então, acho, inclusive, que é um aspecto importante de se estudar do ponto de vista cognitivo. A gente tem várias teorias de humor, né? Tanto do ponto de vista mais psicológico ou do ponto de vista dialógico, né? Temos várias relações com isso, mas seria interessante procurar aprofundar como isso se dá do ponto de vista cognitivo, né? Em termos aí dessa articulação na cognição online. Então, sim, o que você fala é pertinente, né? E talvez a gente possa, com uma pesquisa que aprofunde, pensar até em uma tipologia de piadas aí pensando em quais categorias, né? Em termos de articulação de espaços mentais estariam envolvidas. Indo para uma outra pergunta que é mais pontual e teórica, o Luciel Pereira me perguntou se seria a perspectivação conceptual, né? O construal, a responsável pelo processo de mesclagem que geraria as construções metafóricas na superfície e na profundidade da expressão linguística. Eu diria para você que sim, né? Eu acho que a perspectivação conceptual como uma noção extremamente importante na linguística cognitiva, né? Ou seja, essa manifestação da experiência, né? Pela semântica da língua, né? Em que nós temos várias operações, né? Deslocamento de foco, de atenção, comparação, esquematização, que é esse processo da gente abstrair da instância para aquilo que é menos específico e etc. São todos processos extremamente importantes para a questão da metaforização. Para, por exemplo, Croft e Cruz, a própria metaforização é uma operação de perspectivação conceptual, posição que também é defendida por outros autores, por exemplo, pelo Christopher Hart, né? Baseado aí na nossa sistema cognitivo de comparação, por exemplo, ou de julgamento, né? Então, sim, ela é fundamental. No caso aqui dos textos que eu analisei, eu não analisei do ponto de vista da mesclagem, né? Mas a perspectivação conceptual, ou seja, a maneira de você construir aquela jornada rumo ao socialismo que você parte de algum lugar e aí você tem alguém que consegue puxar e assim por diante, né? Ou seja, é a forma de você, por meio da linguagem, fazer essa perspectivação conceptual que é responsável, sim, por deixar na expressão marcas do domínio-fonte, né? E que vão aí, conforme a gente vai interpretando esse texto, fazer essa emergir, né? O que poderia até ser visto como uma metáfora situada, né? De que a conversão para o socialismo é uma jornada, né? É um movimento causado pela esquerda, né? Em relação ao país, né? Então, sim, eu diria para você que a noção de perspectivação conceptual é uma noção fundamental para a gente fazer o elo entre questões, por exemplo, de efeitos discursivos, de efeitos pragmáticos, né? Efeitos retóricos, né? Entre a linguística cognitiva e esses estudos de texto, discurso, pragmática, etc. Espero ter respondido. Ainda uma pergunta pontual, uma pergunta do Jônatas, Nascimento de Brito. Ele me pergunta se é possível associar os elementos da sua análise à referenciação, segundo Mondadá, né? Em que as intenções de dizer são discursivamente orientadas. Jônatas, a questão da referenciação é fundamental nesse tipo de análise, por alguns motivos, né? É através da construção dos objetos de discurso, né? Que é o termo utilizado pela Mondadá, ou dos referentes, né? A gente, em primeiro lugar, consegue estabelecer quem é membro do endogrupo, quem é membro do exogrupo e quem não é membro de nenhum desses lugares exatamente, né? A gente consegue estabelecer isso tanto do ponto de vista das entidades, né? Dos grupos de pessoas, mas também, por exemplo, do socialismo, né? Que não deixa de ser um objeto de discurso construído ali a partir de uma axiologia negativa. Então, em primeiro lugar, para a localização das entidades, né? A segunda questão importante é que a construção dos referentes ou dos objetos de discurso, né? Ela é relevante para a gente perceber a carga axiológica, né? Ou seja, se isso está situado mais naquilo que o endogrupo assume como correto, né? Como válido, ou se aquilo está como aquilo que está errado, aquilo que está impróprio, indevido, que não deveria estar acontecendo. Então, assim, a questão da referenciação é fundamental. Em termos de particularidades teóricas, existe algum grau de incompatibilidade entre a referenciação tal como vista pela Mondadá e a maneira como a linguística cognitiva entende a questão da referenciação em termos de níveis semânticos, então aqui tem algum determinado problema que tem um autor que eu vou colocar aqui no chat agora que ele examina bem chama Alexander Zim num livro chamado Frames of Understanding acho que tem alguma outra coisa que eu não lembro a linguística cognitiva parte de um ponto de vista que a significação é em geral enciclopédica, né? Então, que de alguma maneira as palavras são pontos de acesso ao nosso conhecimento enciclopédico e é o conhecimento enciclopédico que, vamos dizer, integra as relações entre os conceitos e as palavras, né? Ou seja, dentro dessa perspectiva não é que as palavras significam, né? As palavras são um ponto de acesso para uma rede de conhecimentos e é essa rede de conhecimentos que, no fundo, possuem as significações, as significações emergem das relações que as palavras têm nas redes de conhecimento, né? Na teoria da referenciação da mão da Adá existe um nível semântico, né? De conhecimento enciclopédico mas também existe um nível de significado linguístico, né? Ainda que ele possa ser divergente por discursos ou etc você tem um nível semântico a mais Então, e o Alexanderzinho explica isso muito bem nesse livro Então, existe aí alguma possibilidade de algum grau de atrito teórico Ok? Por exemplo, quando tem aquelas diferenciações se uma anáfora é indireta ou se uma anáfora é associativa na linguística cognitiva essa diferença seria mais irrelevante por conta de que todo conhecimento é enciclopédico Então, não daria para você falar que um é apenas uma questão de ingrediência e o outro seria uma questão de conhecimentos de uma referência virtual levantada por uma palavra o que eu sei que eu falei agora muito especificamente com o Jonathan que fez a pergunta mas tem um pouco dessa diferença entre as duas teorias mas independente da diferença do ponto de vista teórico entendendo apenas como um fenômeno de referenciação ele é fundamental para essa compreensão e sim eu parto do ponto de vista de que a forma de construção dos referentes dos objetos de discurso delineiam enviesamentos e direções discursivas que podem estar internalizadas nas estruturas mentais nos frames dos sujeitos Tem uma pergunta da Roseli Moura que é se os estudos que eu fiz tem âncora nos estudos de cronotopia de Bakhtin Roseli eu particularmente não uso a noção de cronotopia do círculo de Bakhtin mas com certeza existe muitas semelhanças porque na noção de cronotopia o círculo de Bakhtin também fala tanto no campo da literatura quanto no campo das atividades discursivas de modo geral ele fala das relações que se tem entre o espaço e o tempo a sua indissociabilidade e também essas diferentes formas de articular espacialidade temporalidade em termos de compressões ou em termos de expansões e assim por diante particularmente eu não utilizo mas eu sei que seria um enquadramento que poderia dialogar bem aqui se a gente fosse tentar observar aspectos cognitivos envolvidos com a questão da cronotopia eu precisaria obviamente se fizesse essa articulação pensar nos graus de compatibilidade teórica entre essas duas questões mas eu sei que é um conceito que mobiliza questões próximas aquelas que eu discuti aqui também espero ter respondido a professora Isabel Seara lá da Universidade Aberta lá de Portugal obrigado por estar também assistindo Isabel pergunta como se articula a minha filiação na linguística cognitiva com a dimensão da análise crítica de Faircloth e Van Dyck então essa apresentação ela é calcada no diálogo entre a linguística cognitiva e os estudos críticos do discurso que vem se intensificando bastante e já tem alguns nomes já consideráveis nessa articulação como o Christopher Hart o próprio Paul Tilton que foi quem na verdade iniciou essa articulação e também o Peter Kapp nós temos também o Sam Browse dentre outros aqui e no Brasil eu tenho começado a fazer também essa articulação e aí a grande questão é que dentro dessa minha filiação à linguística cognitiva a partir da noção de perspectivação conceptual e partir da ideia de que a experiência é um meio que conecta esse sujeito conceptualizador numa prática de linguagem que é sócio-histórica mas que ao mesmo tempo essa prática ela é ao mesmo tempo alvo de de um processo de cognitivo ela ao mesmo tempo alvo de formação de estruturas mentais e conceptuais a gente tenta fazer uma articulação entre esses dois espaços na teorização a gente não pode esquecer que toda experiência era uma experiência de um corpo de um sujeito envolto na história e nas práticas de linguagem e quando a gente forma frames a gente forma estruturas de conhecimento elas não são neutras e soltas no mundo elas vêm imbuídas dos discursos elas vêm imbuídas das formas de perspectivar que a sociedade certificaram socialmente e ao mesmo tempo quando eu produzo o meu texto ou quando eu interpreto o meu texto as minhas estruturas cognitivas estão colaborando nesse processo e são constitutivas desse processo eu nunca faria o processo de igualar discurso a um frame ou coisa do tipo para mim claramente discurso são estruturas sociossemióticas e frames são estruturas mentais que podem derivar e que derivam e que estão associadas às estruturas sociossemióticas não tem como você procurar existe um discurso machista por exemplo que circula socialmente mas como isso está cognitivamente na maneira como os conhecimentos são organizados e que estruturas prototípicas são associadas por exemplo ao comportamento feminino ao comportamento masculino na sociedade mas isso se manifesta de formas diferentes na sociedade isso se manifesta de maneiras não só nos discursos mas se manifesta na separação dos espaços das casas etc ou seja vai além também um pouco dessa questão ou seja a articulação entre o sociossemiótico e o cognitivo ela é fundamental daí a gente tem uma área também chamada de sociocognição mas acho que ainda tem muito espaço para a gente pensar nessa articulação para também não cair muitas vezes em simplificações eu utilizo o modelo ferclofiano para fazer a articulação uma vez que ele não teoriza sobre o cognitivo ele teoriza sobre a questão social histórica e textual e aí eu faço a articulação com as noções da linguística cognitiva eu não me baseio no arcabouço vandeikiano porque é um arcabouço completamente diferente com pressupostos muito distintos da linguística cognitiva a linguística cognitiva é mais corporeada essa questão de frames e domínios e metáforas elas têm um funcionamento muito específico por exemplo se eu estivesse usando o vandeik eu não teria falado de espaços conceptuais com base dêítica eu estaria falando de modelos mentais que são estruturas mais computacionais até a base do modelo vandeikiano cognitivo é a noção de crença na linguística cognitiva são noções de esquemas imagéticos são noções de frames que vem de operações de perspectivação categorização etc então a base cognitiva é um pouco diferente nesse sentido então é dentro dessa tradição que está surgindo a partir dos anos 2000 que eu me insiro espero também ter respondido a questão e eu estou deixando a última pergunta que na verdade é bem complicada que é do Pedro Augusto de Lima Bastos que é há formas de lutar contra esse jogo cognitivo social que bolsonaristas produzem se sim quais formas ok essa pergunta é uma pergunta de intensa responsabilidade para se responder ok mas se eu fosse pensar em algumas formas de lutar contra esse jogo cognitivo social e eu acho interessante que você tenha colocado cognitivo social eu acho que sim existem algumas formas eu acho que a primeira forma é a gente fazer um esforço de combate as formas de categorização que eles utilizam por exemplo quando eles falam partimos para o socialismo o que é socialismo nesse discurso por exemplo o que é comunismo o que é esquerdismo que formas de simplificações e que formas de deturpações são feitas em cima de uma noção que tem toda aí uma história então eu acho que existe um esforço de tentar de alguma maneira recuperar alguns desses sentidos a outra coisa é fazer uma luta de categorizações também ligada a novas axiologizações certo nós estamos partindo para o socialismo por que é ruim se a gente estivesse partindo para o socialismo por que não é bom por que o que está aqui é então assim eu acho que a gente precisa também fazer uma luta de definições categorizações e reaxiologizações eu acho que tem uma outra coisa que pode ser interessante que é em alguns desses casos a gente começar a questionar e começar talvez um processo de combater o excesso de proximidade que eles estão dando ultimamente para aquilo que é considerado ameaça e principalmente começar um contradiscurso contra o endogrupo que eles estão construindo porque eu acho que existe a construção de um endogrupo que eles chamam de povo que exclui certas parcelas da da população né então talvez seja de novo uma questão de começar a denunciar esse tipo de processo gente quando eu digo denunciar esse tipo de processo eu também estou dizendo que para os casos em que esses discursos estão internalizados em estruturas cognitivas muito rígidas esse é um processo muito complicado porque isso mexe com a identidade das pessoas né então isso passa por um processo contínuo eu acho de categorização recategorização explicação subtração dessa proximidade negativa né e tentar reconstruir essas proximidades também né então assim é muito difícil como 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 chegar essa solução Pedro eu não sei se eu tenho uma resposta perfeita para vocês para você mas eu acho que é combater essas categorizações tentar refazê-las tentar mudar suas axiologias e combater esse discurso de proximidade da ameaça que está sendo muito forte e eu acho que esse discurso tem gerado muita mobilização social complicada eu não sei como estão nas cidades de vocês mas São Paulo tem manifestações gigantescas contra o isolamento com muita violência em vários desses casos né ou seja é mais um daqueles incentivos de vamos lutar para as coisas mudarem mas é um lutar com armas né então é complicado muitas vezes né então Pedro eu não tenho uma resposta perfeita mas eu acho que a gente vai precisar se jogar um pouco nessa combatendo as categorizações as axiologizações e as aproximações gente essas foram as perguntas para mim espero ter respondido a todos e agradeço muito a participação de vocês vou voltar minha palavra para o Edonides para o encerramento da sessão Edonides palavra é sua Oi estão me ouvindo estamos já encerrei minha parte ah sim obrigado Paulo então acho que nós estamos caminhando para o final queria agradecer muito a participação de vocês só tem uma última pergunta aqui que foi feita para mim que eu vou tentar ainda responder brevemente e aí nós vamos encerrar deixa eu achar aqui a pergunta é é uma pergunta que eu já esperava mesmo que fosse aparecer não seriam os efeitos metafóricos um recurso utilizado pela formação ideológica de cada sujeito ou seja se essas metáforas estão associadas à posição ideológica mas justamente não a questão do tempo como o interfeito como o presente eterno como algo que não acaba na conceptualização da metáfora é comum a todas as correntes ideológicas só para dar um exemplo alguns exemplos corrupção e violência ensinava o filósofo Norbert Bobbio são os dois tipos de câncer que destrói a democracia ou seja Bobbio é um cara esquerdo centro-esquerda não é um cara de direita mas ele tem essa visão da corrupção veja o que ele compara com a violência como um tipo de câncer que destrói a democracia então exatamente dentro do padrão que eu identifiquei outro aí de um advogado cavalheira cavalhosa eu acho bem de direita ele escreve um vale de ossos secos dominado por legiões de mortos vivos instalados no centro de poder do país estão instalados né essa perenidade e aí são mortos vivos os corruptores e corruptos são mortos vivos então outra imagem dramática então câncer morto vivo instalados dominam são discursos que flutuam entre direita e esquerda não deu pra identificar nenhum padrão diferente embora essa pesquisa não tenha feito mais com profundidade mas a princípio é tudo igual tanto que os resultados são muito similares e tem metáforas desse outro tipo aqui que eu não sei se é de direita ou esquerda quem fala isso aqui por exemplo não lembro quem é o autor não sei também somente o nascimento de uma nova nação para talvez limpar este vírus apocalíptico então esse discurso meio apocalíptico sobre a corrupção é comum as diferentes linhas políticas então eu queria agradecer muito vocês já estão aí há quase três horas nos ouvindo e muito muito obrigado pela participação isso vai ficar gravado depois então quem tiver mais perguntas adicionais ainda coloque lá no chat ou escreva diretamente para a gente está na disposição muito obrigado Paulo muito obrigado Rosângela foi extremamente agradável estar com vocês aqui e valeu pela experiência fiquem bem e tentando ficar não ansiosos quer despedir uma última palavra Paulo e Rosângela Rosângela tá zóia eu quero agradecer na verdade tá certo? tá quero agradecer então a oportunidade de estar nessa mesa com vocês achei estão me ouvindo? sim achei de fato interessantíssimas as 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 participações dos nossos ainda 91 participantes né a gente estava lá no início com quase 200 pessoas então agradecer a participação de todos agradecer também o professor Ironides e o professor Paulo pela parceria e que a gente continue né com muitas lives porque apesar do distanciamento social nós estamos todos muito vivos e muito atuantes do lugar onde a gente está eu achei toda essa discussão queria falar um pouquinho talvez um minutinho só sobre a questão que foi levantada para o Paulo mas eu acho que quando a gente trabalha pensa na linguagem e pensa nas palavras e pensa nos textos eu acho que essa é uma boa forma de resistência não resistência a essa ou aquela corrente mas a resistência ao não pensamento eu acho que discutir a linguagem pensar sobre a linguagem é um melhor antídoto contra o vírus da ignorância contra o vírus do obscurantismo talvez por isso as humanidades não mereçam patrocínio dentro de determinados construtos dentro de determinadas políticas públicas é isso obrigado gente também gostaria de agradecer a presença de todos vocês né nessas lives né agradecer muito pelas pelas perguntas que nos fazem sempre pensar e repensar e rever e espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira para vocês conhecerem um pouco mais da linguística cognitiva um pouco mais das suas articulações com os estudos de discurso de texto e estou muito feliz por ter participado junto com o Elonides e junto com a Rosângela partilhando esse momento aqui então fiquem bem né fiquem em casa na medida do possível né e que todos consigamos então passar por esse momento difícil né e que essas lives sejam um momento aí de partilha nosso e eu reitero os meus agradecimentos a